E uma mesa, de certa forma, é um livro, é um livro aberto. O tema de encerramento dessa mesa, a gente estava até brincando, que eu falei que é um tema um pouco utópico, considerando o tempo presente, o que fazer, socialismo ou barbárie, mas eu acho que é sempre bom a gente alimentar as utopias no momento em que nós somos premidos pelo tempo presente. É sempre bom a gente resgatar a famosa frase e sejamos realistas, peçamos o impossível, o que está meio difícil a gente pedir nos dias de hoje. E, para falar um pouco do tema, ou tangenciá-lo, a gente vai e conta já com os quatro debatedores, palestrantes, vou anunciar pela ordem de fala o professor Márcio Postman, que é professor do Instituto de Economia da Unicamp, presidente da Fundação Perseu Abramo, o Juliano Medeiros, que é historiador e presidente da Fundação Lauro Campos, o Renato Rabelo, presidente da Fundação Maurício Grabois, e o Ciro Gomes, advogado, ex-ministro da Fazenda e da Integração Nacional, e vice-presidente do Partido Democrático Trabalhista. Então, a gente começa com a exposição do Márcio. Cada palestrante, cada debatedor, com 20 minutos. Está bom? Olá a todos. Nossa saudação fraterna, solidária, a cada uma, a cada uma que aceitou o convite para participar dessa sucessão de discussões sobre o nosso país, as nossas atualidades. cumprimentar a todos que ajudaram a organizar mais esse grande evento do livro político em nosso país, cumprimentar os nossos companheiros aqui da mesa, o Juliano, o Ciro e o Renato. Disseram que o critério para a ordem das falas era o critério etário, começaram com os mais novos. Eu acreditei, mas fiquei um pouco em dúvida, para dizer a verdade. Eu sou o mais velho. Ou o mais experiente jovem, vamos dizer assim. Bom, esse tema do que fazer, socialismo ou barbárie, colocado praticamente na virada do século XIX e início do século XX, tem a sua atualidade, inegavelmente. E a minha linha aqui de abordagem será justamente tentar trazer alguma contribuição a respeito da perspectiva do nosso país. E quero destacar que, nas abordagens acerca do futuro de uma sociedade, da sua economia, do seu sistema político, desconectado de uma percepção, de uma construção histórica, de maneira geral, leva a dois equívocos principais. O primeiro é o equívoco dos inconformados, do inconformismo com a realidade identificada, muitas vezes geradora de uma percepção súbita e voluntarista a respeito da possibilidade de transformação da realidade. Ao mesmo tempo, também, essas visões acerca do futuro de uma sociedade desconectada do entendimento de que o futuro é um processo político em construção, pode levar também a uma certa acomodação a respeito das dificuldades de transformação do presente em relação ao futuro, e, no máximo, uma espécie de tentativa de aprimorar a realidade existente. A nossa fala aqui é uma fala que pretende partir do entendimento de que o nosso futuro está associado diretamente a uma construção histórica de médio e longo prazo. Alguém já disse que o nosso país, inclusive, não é para amadores. Então, precisamos entender que este momento que estamos vivendo aqui é um momento que foi construído historicamente, um momento que não surgiu subitamente e que tem espaço, evidentemente, de transformação, porque acreditamos que a aceleração da mudança no Brasil, diferentemente de outros países, que, em grande medida, a transformação é produto de um progresso técnico que permitiu as forças produtivas ampliarem, do ponto de vista material, a riqueza, e, com base nessa expansão da riqueza, o conflito, o contraditório, que aceleraria as possibilidades do próprio desenvolvimento social. Não é essa a trajetória brasileira das mudanças súbitas, das mudanças históricas. As mudanças históricas ocorrem, ocorreram fundamentalmente, não diante de um progresso técnico, mas, sobretudo, diante da presença do caos. É a crise, a mãe, da mudança histórica no Brasil. Nesse sentido, eu quero reconhecer que esta crise aproxima-se do seu ponto ótimo da mudança. Que a crise não é, necessariamente, a ausência de um horizonte, por mais complexo que nós estamos, hoje, entendendo a nossa realidade. Aproximamos-se, então, de uma situação de caos, e a situação de caos, ela propicia a mudança histórica, porque é justamente na crise e no caos que se apresenta para os donos do poder a possibilidade da perda. Pois, em momentos de calmaria, o que o nosso país apresenta, de maneira geral, é um quadro de acomodação, de conciliação. E tenho, para mim, pelo menos, uma visão de que o processo de mudança no nosso país assemelha-se, de certa maneira, à combinação de dois elementos que talvez nós somente possamos olhar, do ponto de vista histórico, em duas oportunidades que combinaram a crise interna, o caos interno, com a crise e o caos externo. Porque nós somos um país que não faz parte do centro dinâmico do capitalismo mundial. Para ser um país do centro dinâmico do capitalismo mundial, é necessário reunir três elementos fundamentais que nós nunca conseguimos apresentar. Não significa que não podemos, mas isso pressupõe um projeto em torno de ter uma moeda de curso internacional, que possa servir, então, como unidade de troca, unidade de valor e também uma unidade de conta, de contabilidade. Para além da moeda, a existência de capacidade de produzir e difundir tecnologia, progresso técnico, e, ao mesmo tempo, ter forças armadas, com capacidade de impor, caso seja necessário, quando a diplomacia, o diálogo, o argumento, se torna impossível de fazer valer as vontades. Esse tem sido o elemento marcante desde que o capitalismo se torna um modo de produção dominante, pois ele é um sistema de dimensão global cujo desenvolvimento se apresenta desigual, embora combinado. E essa desigualdade combinada refere-se à posição relativa de cada país em relação a esse centro dinâmico. Portanto, quando nós tivemos situações históricas de crise nesse centro dinâmico, com crise ou caos interno, abriram-se as oportunidades para mudanças históricas. E, a meu modo de ver, nós tivemos duas grandes mudanças históricas. Uma, no século XIX, basicamente na década de 1880, quando, diante do caos que representava a monarquia, o arcadismo da presença do trabalho escravo, nós construímos aqui uma maioria fundada nos princípios do abolicionismo, construímos um projeto de sociedade que se apresentava como uma necessidade da transição do velho agrarismo para um projeto industrialista. Mas fomos golpeados e submetidos nesse processo de modificação do caos que representava a monarquia para a república, golpeados com duas marcas importantes que, de certa maneira, sedimentaram a sociedade que nós somos hoje. Não há dúvida que, a partir da década de 1880, o Brasil não apenas abandonou a monarquia, fez uma reforma laboral, tornou o trabalho escravo ilegal, tentou um projeto de industrialização que falhou com o Rui Barbosa, em função das opções que ele mesmo fez, mas engatamos num ciclo de expansão internacional, assentado no café, que foi muito importante para criar as bases daquilo que vai realmente revolucionar o Brasil a partir da década de 1930. mas fomos traídos, digamos assim, por esse momento histórico, pelo caos ali gerado na condução dos donos do poder naquele momento, que foi ter implantado, de um lado, um golpe nas possibilidades democráticas que abria, vamos lembrar que, apesar de ser uma democracia censitária, que votavam só homens brancos e geralmente velhos, nada parecido com o atual governo, não é isso? E nós tínhamos cerca de 10% a 15% de homens ricos nessas condições que votavam, mas fomos golpeados pela Lei Saraiva, de 1881, que desautorizou o voto do analfabeto, o que reduziu a presença de 10% a 15% da população votando para apenas 1,5%. E a razão para isso era que quem financiava o sistema político eram os proprietários rurais que estavam reclamando que era muito caro financiar o sistema político. E a opção foi retirar, portanto, as possibilidades de uma democracia mais ampliada, pelo menos, no que era relativo a chamar democracia do século XIX. E fomos golpeados por algo que agora ganha dimensão muito importante, pois foi o entendimento da elite dirigente do final do século XIX de que as razões do atraso do Brasil no final do século XIX, comparativamente aos Estados Unidos, era justamente a presença da miscigenação do negro. Era justamente esta parte da sociedade que justificaria para a elite dirigente brasileira o atraso brasileiro. E o atraso só seria enfrentado pelo projeto de branqueamento da sociedade brasileira, pela atração de imigrantes, porque seriam justamente os brancos os imigrantes, os portadores do novo, da produtividade e do crescimento do país. E nós, ao caminharmos nesse sentido, excluímos praticamente dois terços da população brasileira. O projeto da República Vera é um projeto para um terço da sociedade. Em 1940, o censo demográfico demonstrou que a composição da sociedade brasileira era dois terços brancos e um terço não brancos. O censo de 1872 mostrava o inverso. Um terço da população apenas era branca e dois terços não brancos, considerando negros e a miscigenação variada, e também os índios. Então, esse projeto de exclusão do povo brasileiro, do que era brasileiro, nascido no Brasil, gerou justamente, na República Velha, um projeto que, apesar da mudança histórica que foi a entrada no capitalismo no Brasil, uma entrada tardia e com especificidades que comentávamos aqui, gerou um país extorcido. Tivemos um outro momento importante, que foi justamente a década de 30, que é uma década, a meu modo de ver, também, uma mudança histórica importante, que foi o fim da sociedade agrária, do velho agrarismo e a construção de um projeto urbano industrial. Nós todos que estamos aqui somos produtos das decisões tomadas na década de 30. Tivesse ganho, embora tivesse ganho nas eleições fraudadas o Júlio Prestes, que dizia que, frente à crise da laranja, nós... Desculpe, dizia que, antes da crise do café, nós superaríamos o Brasil pela expansão da laranja, nós aqui não existiríamos. O Brasil urbano, industrial, moderno, teria ficado apenas na vontade. E isso significou, na verdade, uma mudança importante no Brasil, porque o que era o Brasil na década de 20, o que passou a ser o Brasil 50 anos depois. Um país, um oitavo produto industrial do mundo, um país industrializado. Montar a indústria no Brasil no século 20 foi uma das maiores dificuldades, pois contávamos, inclusive com a oposição dos Estados Unidos à industrialização latino-americana, em especial do Brasil. Então, montamos isso a partir da construção de uma nova maioria, uma maioria com dificuldades, que foi a década de 30, dificuldades como a contra-revolução de 32, cujo objetivo era voltar ao Brasil agrário, e a liderança, a sabedoria de Getúlio de compor um caminho para o Brasil dentro da realidade possível. O que permitiu nós andarmos rapidamente, mas, ao mesmo tempo, cria dois constrangimentos que também são marcas do Brasil de hoje. O primeiro constrangimento associado ao acordo de 32 aqui em São Paulo, talvez uma conversa entre Getúlio Washington Luiz e Júlio Prestes em relação ao fato de que a aristocracia agrária brasileira dizia o seguinte, olha, Getúlio, quer fazer essa coisa moderna de indústria, direitos sociais, trabalhar cinco dias por semana, descanso semanal, oito horas, férias, isso é um absurdo, porque no campo não existe isso, agora quer fazer esse projeto, se você quer fazer, você vai fazer na cidade, nós não abaixaremos as armas se for para fazer no campo, e nada de reforma fundiária. Então, nós nos tornamos um país moderno sem destruirmos o passado, e isso fez com que nós criássemos uma sociedade tão complexa, tão desigual, e um desenvolvimento territorial profundamente desigual. a começar pelo fato de que, sem reforma agrária, nós inchamos as cidades, deslocamos cerca de 60 milhões de pessoas do campo para a cidade, sem planejamento na cidade, criando um excedente de mão de obra, cuja segregação é a marca das nossas cidades. em 30 anos, nós fizemos o que? A França levou 150 anos para fazer, que foi deslocar a população do campo para a cidade. Sem a reforma agrária, nós não apenas evitamos o que nós temos hoje, que é a segregação nas cidades, mas mantivemos o poder do proprietário rural, que faz com que nas eleições presidenciais passadas, a maior bancada eleita foi a bancada agrária. O poder do proprietário rural se manteve, e um dos aspectos importantes da reforma agrária é quebrar o poder do proprietário rural. Numa sociedade de 86% da população morando na cidade, a maior bancada eleita foi do campo. Isso é uma inconveniência enorme nesse sentido. E o outro aspecto que é importante desse acordo de 32% foi o acordo do São Paulismo, que exigiu que se o caminho vai ser da indústria, a indústria tem que ficar aqui em São Paulo. A industrialização não pode avançar para outros estados. Era justificável, tendo em vista que pela economia cafeíra, o que nós tínhamos de indústria mais avançada estava em São Paulo. Mas injustificável todo o desenvolvimento industrial ter sido concentrado no Sudeste, especialmente em São Paulo, que fez que em 1970 em São Paulo praticamente dois terços produtos industriais estivessem aqui nesse estado. Não há razão técnica alguma para ter uma concentração industrial e ter gerado um território continental tão desigual. E isso criou, na verdade, a perspectiva do São Paulismo liderar a estrutura econômica brasileira e fazer com, dentro de um modelo de industrialização substitutiva de importação, os demais estados que antes de 30 importavam seus produtos de outros países passaram a ter que importar de São Paulo. Então, quanto mais crescia o Brasil, mais crescia São Paulo. E isso fez um federalismo capenga, porque enquanto o Rio de Janeiro e depois Brasília passaram a administrar o Brasil como um todo, São Paulo seguiu sozinho, aproveitando-se deste exclusivismo da produção industrial aqui. E aqui criou um modelo diferenciado do ponto de vista do Brasil. Um modelo educacional, tecnológico, infraestrutura. mas o troco do Getúlio foi dizer o seguinte, bom, São Paulo fica com o poder econômico, mas jamais terá o poder político que tinha na República Velha. Dos 16 presidentes eleitos na República Velha, São Paulo, me parece, teve seis presidentes. De 1930 a 1994, São Paulo não teve um presidente. Minto, Jânio Quadros, que não era paulista, mas fez sua carreira aqui, mas ficou seis meses. Então, esse foi o jogo da industrialização num momento da década de 30, que foi uma década traumática de golpes, de reações e de Estado autoritário de 37. Esse período guardado na proporção é parecido com o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo aqui um período de longa duração, de uma crise profunda do capitalismo a partir de 2008. Um movimento, em certo sentido, de desglobalização. o comércio externo e a financiarização da riqueza, que foram os dois principais motores da globalização neoliberal, estão em retrocesso. Em 1980, o comércio mundial representava 30% do PIB do mundo. Em 2008, ele representa 50% do PIB mundial, o comércio. Em 2016, o comércio mundial está próximo de ser apenas 40% do PIB mundial. Há uma retração nessa ideia de globalização neoliberal. da mesma forma, também os ativos financeiros têm perdido participação relativa no PIB do mundo. E o que hoje o centro do mundo em crise, os Estados Unidos, têm a oferecer para o mundo, a não ser, não é, a segurança militar, das armas, ou a segurança da moeda. A ver, não tem projeto de expansão possível. e talvez a expectativa para a América Latina seja virar a América Latina algo parecido com o Oriente Médio, do desgoverno, do descontrole. E, de outro lado, nós temos uma perspectiva de globalização inclusiva, que é a perspectiva chinesa. Nós estamos completamente alienados do que está ocorrendo, mas a China acabou de montar com 65 países que representam dois terços da população mundial, um projeto que coloca no chinelo o plano Marshall. São 26 trilhões de dólares organizados para financiamento da Rota da Seda, que não é apenas o comércio, é um plano de integração de infraestrutura, do seu sistema produtivo, de expansão educacional. E nós estamos aqui de fora, participávamos dos BRICS, o que temos hoje, na verdade, é um governo, uma involução, uma volta ao século XIX, a República Velha. Mas, evidentemente, que o que aconteceu no ano passado e segue, pode ser um livro da introdução ao epílogo, ou pode ser apenas um capítulo. Isso depende de nós aqui. A nossa capacidade de combinar a crise do centro do mundo com a convergência de uma nova maioria. Uma maioria que precisa ter um projeto, precisa ter liderança. Porque, nesses momentos, a liderança é fundamental. Não adianta cada um de nós ter o seu projeto, nós jamais teremos um projeto de nação. Diz até que a turma do Temer não tem projeto. Eu acho que eles têm um projeto, sim. Eles têm um programa lá. Podemos não concordar, evidentemente, com o ponte para o futuro, mas ali tem uma diretriz, uma subordinação do país, etc. Mas qual é o nosso projeto? O que nos une? O que nos faz convergir? Qual é a nossa utopia? É sonhar com uma agenda completamente diferente porque a saída da crise que nós encontramos não será com saídas tradicionais. Serão com saídas que não estão na caixinha. É preciso uma profunda reflexão, uma profunda discussão entre nós, com muita humildade, com muita paciência, com muita tolerância, porque o futuro desse país não estará em outro lugar. Não há receituário a copiar. Depende fundamentalmente de nós. E como nos momentos anteriores, os brasileiros que nos antecederam foram capazes, diante do caos, construir o novo, não é as nossas diferentes gerações desse momento que fugirão da briga. Vamos em frente porque o país espera por mudanças. Muito obrigado. muito boa noite a todos e a todas. Também, antes de mais nada, parabenizar pela iniciativa, pelo evento. O Salão do Livro Político já é uma realidade da intelectualidade crítica brasileira. Esse espaço é muito importante. e agradecer também aos organizadores do evento, através da nossa amiga Ivana Ginkes, em nome da qual eu agradeço também aos demais colaboradores que organizaram o evento e permitiram à Fundação Lauro Campos e ao pessoal compartilhar um pouco das nossas reflexões sobre o momento político brasileiro, sobre aquilo que nos parece serem as saídas mais adequadas, ou se não as saídas, pelo menos o caminho que leva até elas, e também intercambiar essa... uma avaliação do momento político que nós vivemos no Brasil e no mundo. E começo parabenizando o professor Potsman, porque achei muito oportuna a sua intervenção naquilo que diz respeito a ilustrar que as principais transições históricas que o nosso país viveu foram transições marcadas por um sentido de transição conservadora, em 1889, com o filme da escravidão, em 1930, em 1964. Esses momentos representaram rupturas e representaram continuidades também, ao mesmo tempo em que os sistemas que foram suplantados pelas transformações históricas promovidas por essas rupturas, foram rupturas que, ao fim e ao cabo, mantiveram o controle das classes dominantes do nosso país. Todos esses momentos históricos que representaram as transições conservadoras, a modernização conservadora expressa nessas transições que o professor Márcio nos traz aqui. Floreção Fernandes dizia que a Revolução Burguesa no Brasil é uma revolução incompleta. E respondia a ele, o Otaviani, dizendo não, a Revolução Burguesa no Brasil é uma contra-revolução permanente. Ou seja, é uma agenda política permanente que busca garantir o processo de valorização do capital, transformando o sistema político, transformando as relações sociais, transformando os pactos construídos nesses processos de modernização conservadora. Isso tem muito a ver, como disse o professor Márcio, com o momento político que nós estamos vivendo. Se tornou o lugar comum do ano passado para cá dizer que o Brasil, que o golpe consumado em abril do ano passado significou o final de um ciclo. Ele um pouco mais além, acho que significou o final de alguns ciclos. O primeiro deles e o mais óbvio, obviamente, o ciclo do PT, do Partido dos Trabalhadores, da sua coalizão à frente do governo federal. Mas também significou o fim de um determinado ciclo de uma agenda política da esquerda brasileira em torno de temas como desenvolvimento, distribuição de renda, combate às desigualdades. Este ciclo, por si só, esgotou-se, e nós vamos tratar isso em seguida, é necessário reinventá-lo, reinventar um novo ciclo onde essa agenda seja acompanhada de uma nova agenda política também para a esquerda brasileira. Mas se encerrou também o terceiro ciclo, e este que talvez seja o mais importante e que só agora a gente pode com clareza perceber que os episódios que compõem a crise, a primeira parte da crise em 2011, quando chega no Brasil, a crise de caráter econômico, em 2013, quando aparece a crise social na forma dos protestos e da crítica à institucionalidade, aos partidos, ao governo e às limitações das políticas públicas, e em 2006 na forma de crise política. Essas três expressões da crise econômica, social e política, que se expressam em momentos diferentes, 2011, 2013 e 2016 com o golpe, constituem, de alguma forma, uma disputa política entre as classes dominantes, setores que ora negociam, ora compõem, ora confrontam as classes dominantes e os setores populares, em torno deste ciclo que está se encerrando. Talvez só agora, quase um ano, mais de um ano depois do golpe, a gente possa ter clareza de que o golpe encerra, na verdade, um ciclo mais longo, que é o ciclo que se inicia com a Constituição Federal de 1988. O que se iniciou com o golpe, ou o que, melhor dizendo, o episódio do golpe, marca a disputa de uma agenda política em torno do Estado brasileiro. Representa o fim desse ciclo mais amplo, expresso no consenso liberal democrático da Constituição de 1988. Esse pacto consistia em uma certa garantia da ampliação de direitos sociais, que mesmo nos piores anos do neoliberalismo, nos anos 90, sob o governo Fernando Henrique, garantiu algum nível de expansão dos direitos sociais e uma economia monopolista, altamente financiarizada e subordinada de forma submissa, digamos assim, da divisão internacional do trabalho. Esse consenso liberal democrático entrou em crise com o contexto expresso aqui pelo professor Márcio Postman de crise internacional e se iniciou uma luta pelo fundo público, como diz o professor Chico de Oliveira. Valia a pena lutar para salvar este consenso liberal democrático da Constituição de 1988? Do nosso ponto de vista, valia a pena. Valia a pena. Por isso, o pessoal, mesmo sem fazer parte dos governos do PT, foi às ruas lutar contra o golpe. Porque o fim deste ciclo poderia representar, como está representando neste último ano, uma agenda de retrocessos, um processo de transição conservadora que visa reestruturar o Estado brasileiro. Por isso, nós somos a rua. Mas nós não fomos os únicos que disputamos essa agenda. Que disputamos o que seria o fim do ciclo. Com o fim do ciclo, que ciclo se abriria? O campo popular, as centrais sindicais, os movimentos sociais, os partidos combativos tomaram as ruas disputando que o novo ciclo a partir do encerramento desse processo que se inicia na Constituição de 1988 deveria ser um ciclo progressivo de afirmação de direitos, de expansão das conquistas sociais, de maior controle do Estado sobre a economia, etc. O governo Dilma disputou essa agenda também. Disputou tentando retomar as condições para a formação do pacto conservador que caracterizou os 13 anos de governos petistas. Sete ministérios para o PMDB, aprovação da lei antiterrorismo, medida provisória 664, 665, que foi uma mini reforma trabalhista, mudou o seguro-defesa, mudou o seguro-desemprego, mudou a pensão por morte e o ajuste fiscal recessivo. Foi muito criticado, inclusive, pelo ex-ministro Ciro Gomes por diversas ocasiões. Diz que aquilo não era um ajuste fiscal recessivo, aquilo era um austericídio. E era um austericídio. Se mostrou um austericídio na medida que corroou as bases sociais do pacto que existia em torno do apoio ao governo e criou as condições para o aprofundamento da agenda regressiva na sequência do golpe. E, evidentemente, as classes dominantes também entraram na disputa do que seria o ciclo. Constituíram uma frágil aliança nesse processo. Lembrem-se que, no mês de outubro ou novembro, teve uma nota pública da CNI, da Fiesp e da Firjan, dizendo que o impeachment era uma irresponsabilidade, que era uma loucura promover o impeachment, porque isso criaria instabilidade nos investimentos públicos. Em setembro, o vice-presidente golpista deu uma entrevista dizendo que o impeachment era uma insanidade, que isso tinha que ser absolutamente rechaçado por quem defende a democracia e tal. de setembro ou outubro para abril eles constituíram uma unidade em torno de uma agenda que é a agenda das reformas, mas uma unidade muito frágil. Não precisa ser economista como o professor Márcio, como o Ciro, para saber que o que é muito difícil constituir uma agenda econômica que contempla ao mesmo tempo o agronegócio e o capital financeiro especulativo. Então, a unidade que se forjou era muito frágil, mas ela tinha um centro e o centro era exatamente transformar a natureza do Estado brasileiro e a sua base legal para poder garantir um novo ciclo de expansão do capitalismo no Brasil. Então, o que significava? Houve uma pressão grande por essa agenda dentro do governo e essa agenda vinha ganhando espaço no governo, mas ela encontrava limites, evidentemente, seja pelas bases sociais que compunham o arco de aliança que sustentava o governo, seja pela resistência do movimento popular, uma série de condições, de condicionantes que impediram que essa agenda fosse vitoriosa dentro do governo do PT. Mas, uma vez constituído o golpe, o golpe tinha por objetivo alterar a natureza do Estado brasileiro, romper o pacto social formado na Constituição de 1988 e dar início a uma agenda que, como eu disse, busca alterar a natureza do Estado brasileiro e o marco legal que constitui a defesa dos direitos sociais no Brasil. Então, por isso a reforma da Previdência, por isso a reforma da legislação trabalhista, a reforma da legislação ambiental está em curso no Brasil, a reforma da legislação fundiária, medida provisória 759, que agora está sendo votada no Congresso Nacional que altera seis leis federais, legaliza a grilagem, legaliza a especulação imobiliária, legaliza o avanço indiscriminado da fronteira agrícola sobre as áreas de preservação. Então, altera e alterar o sistema político. O problema da Lava Jato não estava no radar de todos, mas a reforma política que previa maior concentração de poder nas grandes legendas partidárias também tinha a ver com uma agenda política que tinha como objetivo alterar a natureza do Estado brasileiro. Portanto, se trata de uma reestruturação de longo prazo. Isso eu acho que é o mais importante. Não se trata apenas de trocar um governo e retomar o controle sobre o fundo público até que a crise passe. Se trata de reestruturar a natureza do Estado brasileiro e a localização do Brasil na divisão internacional do trabalho. Realmente, há um convencimento de que essa agenda política regressiva pode, digamos, reintroduzir o Brasil numa nova agenda política internacional. Esse golpe que, entre eles, também foi feito de forma um pouco enjambrada no arame, como se diz, e que agora mostra as suas dificuldades, basta ver que há sucessivas derrotas do governo no Congresso Nacional. Recentemente, o governo, eu, além de presidente da Fundação Lauro Campos, também coordeno a liderança do pessoal lá na Câmara dos Deputados. Então, a gente está no dia a dia, pequenas derrotas, pequenas fissuras nesse campo político que se forjou para viabilizar o golpe, mas tem muito pouca unidade política unidade programática em termos de uma agenda estratégica. O governo perdeu outro dia a votação, quem é estudante aqui acompanhou, provavelmente, a votação que buscava constitucionalizar a cobrança da pós-graduação nas universidades federais. Isso é uma realidade, a gente sabe que tem cobrança, mas buscava constitucionalizar, incluir na Constituição Federal a cobrança, privatizar definitivamente esse nível de ensino da pós-graduação das universidades públicas. O governo, na sequência, perdeu a votação importantíssima no ajuste fiscal que alterava as alíquotas de contribuição do INSS dos servidores públicos estaduais de 11% para 14%. Estava dentro daquele pacote de negociação da dívida dos estados, você deve ter acompanhado isso também. E perdeu, com um pouco mais de estrondo, a urgência para a votação da reforma trabalhista na Câmara dos Deputados. O governo teve que refazer a votação no dia seguinte, numa manobra do Rodrigo Maia, a lacunha, recolocar para votar no dia seguinte a urgência para poder avançar a votação da reforma trabalhista na Câmara dos Deputados. Então, essa unidade, que é uma unidade frágil, ela, de alguma forma, também mostra a sua fragilidade em termos de composição política no âmbito do Congresso Nacional. Eles têm dificuldades, mas nós também temos as nossas. E era sobre isso que eu queria falar aqui, reservando a segunda parte da minha fala, para refletir um pouquinho sobre os desafios da esquerda. O balanço do golpe ainda está sendo produzido, pelos partidos, pelos movimentos sociais, pela intelectualidade, a publicação saindo toda hora. Isso é muito importante. E nós vamos levar algum tempo para criar uma posição, digamos, majoritária sobre o que aconteceu em abril de 2016. Alguns acham, até agora, que o problema do golpe foi que o governo conciliou pouco. Isso está expresso já em uma entrevista, por exemplo, do ex-ministro Aldo Rebelo. O próprio presidente Lula já manifestou que se a Dilma recebesse melhor seus aliados, talvez o golpe não teria acontecido. Alguns acham que ela conciliou demais. há um debate em curso, na esquerda, muito importante de ser feito, das razões do golpe. E as razões do golpe não têm nada a ver se a Dilma recebia ou não recebia, com cafezinho ou sem cafezinho. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a disputa em torno dessa agenda estratégica que eu mencionei aqui. Agora, o certo é que, enquanto nós não produzimos esse balanço e não constituímos uma alternativa, nós vivemos o que um companheiro nosso do PSOL, um sociólogo, Léo Lince, caracteriza como a incerteza estrutural. Há muitas incertezas. Há tantas incertezas que até a incerteza é incerta. Significa que coisas que nós achávamos que seriam certamente impensáveis, acaba não acontecendo nada em relação àquilo. O famoso tudo pode acontecer, inclusive nada. E essa incerteza estrutural gera uma certa paralisia na esquerda. Nós agora estamos superando essa paralisia. Eu conversava agora há pouco na entrada do debate aqui com o Renato sobre isso. Há uma contra-ofensiva dos setores populares nos últimos meses. Mas esse momento de interregno histórico não vai ser superado apenas por um avanço das frentes, dos partidos e da luta popular no Brasil. O momento de interregno, como diria Gramsci, que nós vivemos é o momento em que um determinado projeto que hegemonizou a esquerda brasileira nos últimos 30 anos perde força, perde densidade, perde capilaridade, mas ainda não nasceu um novo projeto. Esse momento de interregno que o Gramsci fala é o momento, na minha opinião, que nós vivemos hoje. E esse momento de interregno, onde esse projeto centrado no Pacto Conservador, no reformismo fraco, para usar o conceito do professor André Singer, chega ao fim, é, na minha opinião, na nossa opinião mesmo como pessoal, a grande questão que deve nos guiar para responder o tema do debate aqui, que é o socialismo ou o barbárie e o que fazer, basicamente. Bom, não temos fórmula do que fazer, se nós tivéssemos fórmula seria muito mais fácil a nossa vida. Mas há algumas tarefas que nós achamos que a esquerda deve se colocar, que são muito importantes. O primeiro é a produção de um balanço. É preciso se dedicar, e acho que essa mesa aqui é um esforço louvável nesse sentido, de produzir um balanço da experiência da esquerda à frente do governo federal. Não um balanço indulgente de que nós só caímos porque nós éramos tão bons, mas tão bons que por isso nos derrubaram. Esse é um balanço indulgente que não serve às nossas reflexões. Mas nem um balanço que diga, não, nada prestou, nada serviu. Eu tenho chamado isso de um balanço compreensivo, crítico, mas compreensivo, compreendendo os avanços, os limites. Eu vou aproveitar para fazer merchandising, está à venda nas melhores livrarias, 5 mil dias, o Brasil na era do lulismo, editado pela Boitempo e pela Fundação Lauro Campos, organizado por mim e pelo professor Gilberto Maringoni, que está sentadinho ali, e que é uma modestíssima contribuição da Fundação Lauro Campos e do PSOL, que não fez parte dos governos do PT, vejam o paradoxo, mas que busca apresentar, talvez, o primeiro balanço um pouco mais completo do que foram os 13 anos de governo do PT, tentando abordar, desde as políticas públicas especificamente, desde política fiscal, tributária, macro-política, política externa, saúde, educação, políticas sociais todas, e também tentando fazer um balanço político dos problemas da relação com os partidos da ordem, com os movimentos sociais, os problemas que envolvem a governabilidade. Então, é uma primeira contribuição, digamos, nesse sentido, que depois de estar à venda vocês podem comprar, os autores agradecem a contribuição. E a editora mais ainda, mais do que os autores. Então, o balanço é uma tarefa muito importante na nossa avaliação, e ele tem que ser feito de forma desarmada, de forma honesta, sincera, porque sem isso, sem olhar para trás, a gente não pode olhar para o presente, olhar para o futuro de forma consistente. A segunda tarefa diz respeito ao programa, porque é do balanço, é dos limites do projeto e dos avanços do projeto, e compreendendo, como diz o professor Marcio, a própria natureza do capitalismo brasileiro, que nós vamos ter que pensar a formulação de um programa estratégico para a esquerda brasileira. Não é um programa de um partido, não. É uma agenda política estratégica da esquerda brasileira, capaz de responder aos nossos problemas mais crônicos. Eu diria que o último grande produto desse esforço de formulação programática foi o chamado Programa Democrático Popular, formulado pelo PT no seu quinto encontro nacional em 1987. Este programa completa 30 anos esse ano. Foi um programa importantíssimo, primeiro porque rompeu com a tradição reformista dos partidos comunistas, afirmando uma caracterização correta do momento histórico e da etapa do desenvolvimento do capitalismo brasileiro e apontou uma série de tarefas. Tinha três eixos. Era um programa anti-imperialista, anti-monopolista e anti-latifundiário. Este programa, seguramente, não foi o programa implementado pelos governos do PT, mas foi um guia estratégico para a esquerda brasileira ao longo de 20, 20 e poucos anos. Este programa foi formulado em 87, então, são 30 anos. Podemos dizer que tem um gap programático da esquerda brasileira que precisa ser enfrentado. Qual é, por exemplo, o lugar do Brasil no sistema mundo, na divisão internacional do trabalho, 30 anos depois? Qual papel que a reforma agrada? A reforma agrada tinha uma centralidade nesse programa de 87. Bom, as relações produtivas no campo foram absolutamente transformadas nos últimos 30 anos. Então, o programa democrático popular de 87 já não responde mais à necessidade de pensar o que é o desenvolvimento capitalista no campo hoje em dia. É preciso um programa que se atualize. compreendendo qual é a etapa do desenvolvimento capitalista no Brasil e incorporando uma nova agenda política dos direitos sociais e dos direitos civis individuais. Por exemplo, uma esquerda que faça autocrítica do seu machismo, uma esquerda que faça autocrítica do seu racismo, um novo pacto racial para que, num debate como esse aqui, não tenha quatro homens brancos debatendo. A próxima vez é importante e isso não é culpa. e isso não é culpa obviamente dos organizadores do evento, mas é culpa das nossas organizações políticas, que ao formular forjar suas lideranças, forjou a liderança de quatro homens brancos. Isso, evidentemente, é um problema que precisa ser enfrentado pela esquerda brasileira. Então, um processo de atualização programática que incorpore o que é a agenda real da luta e da resistência popular. E, por fim, uma terceira tarefa que eu considero indispensável, que está no campo do simbólico, que está no campo do cultural, que eu tenho chamado, escrevi isso num artigo recentemente, que é a promessa. O que é a promessa? A Hannah Arendt fala, num livro famoso que muitos de vocês conhecem, Ashman, em Jerusalém, que é a promessa de que os erros não serão repetidos que valida o perdão. Um capítulo que se chama Perdão e Promessa. É a promessa de que os erros não vão ser repetidos, que os malfeitos não serão repetidos e que é possível se reinventar que valida o perdão. A esquerda no Brasil precisa ser perdoada por uma parte da sociedade que já não nos vê mais como alternativa. E para que nós sejamos perdoados diante da sociedade, uma parte da sociedade que hoje nos associa à corrupção, à ineficiência, à má gestão, para isso é preciso prometer que não acontecerá de novo. Então a ideia da promessa do novo eu acho fundamental. Como será esse novo? Qual será essa promessa? Eu não tenho clareza. Mas acho que isso é muito importante porque compõe, digamos assim, o universo simbólico dos nossos desafios. Isso é muito importante porque tem a ver com o tipo de esquerda que nós queremos construir. Para terminar, o resultado deste processo de balanço crítico das experiências que a esquerda viveu nos últimos 30 anos, sobretudo dos governos da esquerda, nos 13 anos de governo do PT. A formulação programática de uma alternativa e a constituição, digamos, de um novo discurso capaz de lançar uma promessa de futuro para o país, na minha opinião, constitui o que nós estamos chamando de nova síntese política. A esquerda precisa formar uma nova síntese política que tenha a forma de um programa que pode ter ou não a forma de um instrumento político organizativo mais amplo. Então aí as frentes Brasil Popular, Povo Sem Medo, que dão uma contribuição decisiva nesse sentido. Mas é fundamental perceber que se iniciou uma nova etapa da luta política no Brasil, da luta por um programa e por uma alternativa popular, e a esquerda deve compreender isso. A Europa está nos mostrando com a disputa eleitoral na França, onde a alternativa radical de esquerda cresce, na disputa eleitoral na Espanha, onde a esquerda radical cresce, na eleição da Inglaterra hoje, estão saindo os primeiros números aí da apuração na eleição da Inglaterra, com Jeremy Corbyn, a esquerda do Partido Trabalhista crescendo. Ou seja, uma nova agenda política se impôs e nessa agenda política estão ganhando força os polos, os extremos. Por isso nós precisamos de uma esquerda nova, renovada, mas acima de tudo radical, disposta a ir para o enfrentamento, disposta a colocar sua agenda na ordem do dia e conquistar de novo o coração e as mentes do povo brasileiro. Obrigado. Boa noite, companheiros, companheiras. Desculpe que eu vou ter que falar sentado, eu tive que fazer uma infiltração hoje no joelho, não vou poder ficar em pé muito tempo. É que eu sou relativamente jovem e sempre andei muito e abusei e o joelho não aguenta essas andadas todas. Então, desculpe eu ter que falar sentado. O tema é um tema muito atual. Esse tema de socialismo o barbárie. A importância hoje da luta pelo socialismo, sobretudo levando em conta a experiência do século passado e a experiência atual já no início do século 21. O século 20, a nossa convicção é que o socialismo nasce aí. Ou seja, alguns acham que o socialismo morreu, ficou por aí. Na realidade, ele nasce no século 20. Ou seja, ele dá o primeiro passo na história. Eu sempre faço uma comparação entre o socialismo e o capitalismo, dizendo que os ideólogos do socialismo são pediatras e os ideólogos do capitalismo são geriatras. Portanto, essa compreensão na cena da história como nós vemos. Hobbes Bowen, esse grande historiador marxista, disse que viajando dos Estados Unidos para Londres, ele encontrou com Soros, esse grande financista, etc. E o Soros se dirigiu, o grande historiador, disse, eu queria que o senhor falasse sobre Marx, o papel de Marx. Ele disse, vou falar para Soros sobre Marx. Ele embrumou, fez uma generalidade. Ele disse, não, eu estou lendo Marx, estou descobrindo Marx e estou aprendendo muita coisa com Marx. Isso é o Soros. Isso é o Soros. Portanto, a atualidade, diz aqui o Ciro, que é um grande mentiroso, mas a atualidade do marxismo, ela é presente também no século XXI. Por isso, eu queria exatamente dizer que essa luta entre socialismo e barbárie é uma luta atual. E o marxismo como doutrina que desvenda o que é o capitalismo de forma científica, tem a sua atualidade. E é sempre uma base para os revolucionários, para os marxistas, para o movimento popular. Portanto, essa é uma breve introdução. muitas das questões que eu aqui também pensei sobre a nossa história política, o Márcio enfrentou muito bem, como também o Juliano. Eu vou me ater aqui a duas questões, em breves palavras, nós temos exatamente um tempo relativamente curto, que é essa grande crise que vive o Brasil e a busca de novos caminhos. então essas duas questões me parece que são fundamentais. A grande crise ela é uma crise singular. Primeiro tipo do golpe, um golpe parlamentar, ou seja, rupturas institucionais no Brasil, houve muitas dessas rupturas. O Márcio exatamente procurou enfrentar essa questão aqui. mas essa tem uma particularidade, tem uma grande singularidade, um golpe parlamentar. Um golpe parlamentar exatamente que eles se juntam à classe dominante brasileira, essa classe dominante, que é uma classe dominante que sempre pensou fora, sempre teve vinculado boa parte dela aos interesses estrangeiros, foi sempre essa classe dominante que o Brasil nunca seria um grande país, dependeria sempre do capital estrangeiro, e tudo era buscado lá fora. E continua assim, eles vivem em Miami, essa gente vive em Miami, os filhos vão para Miami estudar, etc, etc. Por isso, essa é uma questão importante, porque esse golpe parlamentar, ele se deu exatamente no momento em que a classe dominante dizia o seguinte, não dá mais, essa gente no centro do poder é a quarta vitória consecutiva à presidência da república, isso é inédito na história política brasileira, Márcio, você que exatamente discorreu da história política brasileira, teve alguma corrente no Brasil que teve quatro vitórias sucessivas à presidência da república? E a esquerda? à esquerda que teve essa vitória? Ou seja, essa classe dominante, reacionária, retrógrada, dependente, ia permitir mais isso? Ora, evidentemente que nós cometemos erros, tivemos exatamente uma série de grandes incompreensões, dúvidas, etc, etc, mas é claro que essa gente agiu, o governo Dilma, eles começaram a sabotar a partir do meado do governo Dilma, e não foi tão simples assim, e essa gente chega através de um desvio, assaltando o poder, por meio, por meio exatamente de um golpe parlamentar, implanta, implanta uma ordem neoliberal e neocolonial, e um realinhamento à geopolítica das grandes potências capitalistas. Isso eles procuraram fazer imediatamente, é uma mudança do próprio Estado brasileiro aos moldes deles, e como eles querem. Isso é importante, porque eles procuraram negar a Constituinte de 88, e isso é muito importante para a nossa compreensão, ou seja, são problemas assim como o Juliano já acrescentou, a Constituinte de 88 foi um passo importante depois da ditadura militar, porque era um ascenso democrático que o Brasil vivia, esse assento democrático portanto se reflete aí, reflete numa situação como essa, e a Constituinte, nós assinamos a Constituinte, o PCdoB assinou a Constituinte, porque era um passo importante dentro daquela situação do curso político brasileiro. Por isso mesmo, são problemas assim que é necessário a gente compreender que eles então tiveram que fazer isso rapidamente, é como um ladrão que chega numa casa e sua casa ainda está vazia, eu tenho que agir rápido, levar o que eu tenho, é isso que eles estão fazendo, as costas do povo, você vê que eles fazem isso numa rapidez enorme, a mudança da Constituição que requer uma votação qualificada, eles fazem isso rapidamente, para aproveitar o tempo e gente que está à frente disso não é só velho não, é um bocado de gente que é incoerente, é safado, é ladrão, é uma quadrilha, eles se aproveitaram, então esse golpe tem esse aspecto também de ser uma aventura, ou seja, para chegar a isso, eles se apoiaram nessa gente e é uma verdadeira aventura, exatamente o que está acontecendo agora, eles estão se dividindo porque essa aventura não podia ir muito longe, portanto, esse aspecto do que essa classe dominante brasileira, esse pacto que eles realizaram através desse golpe, é importante a gente compreender isso, eu quero destacar aqui também essa contra-ofensiva do movimento popular que o Juliano aqui salientou, a partir de abril a gente começa a ver isso, a greve geral, a greve geral, essa greve geral que mobilizou mais de 40 mil trabalhadores, são trabalhadores, isso tem um papel importante no contexto atual, 40 milhões de trabalhadores, ou seja, já está marcada outra greve para o final desse mês, aí são trabalhadores que têm um grande apoio popular, e vejam bem, o fórum do movimento social, que tem um papel importante, tanto a Frente Brasil Popular como a Frente Povo Sem Medo, mas o fórum das centrais sindicais reúne todas as centrais sindicais, olha uma frente importante, olha aí uma espécie de frente política ampla, aonde essa frente política ampla? Na mobilização dos trabalhadores, esse é um aspecto também importante, além disso, a mobilização, portanto, em que o povo e os trabalhadores fazem uma mobilização política, a greve geral é política, superando as questões corporativas, isso é um grande passo também, por isso eu quero salientar esses aspectos, e dizer o seguinte, que a bandeira fora Temer direta já, vai exatamente ganhando força o enfrentamento das antirreformas, que reúne ao mesmo tempo bandeiras amplas e radicais, isso é muito importante, isso é um aspecto que a gente tem que considerar, porque o povo brasileiro hoje quer diretas, aquilo que é ilegítimo, esse governo que ninguém acredita mais, nem aquele que vem a ser eleito também através de eleições indiretas, qual a legitimidade desses governos? Qual a legitimidade? Então essa é uma questão que o povo diz, só a soberania do voto popular que vai ter que resolver, diante da profundidade da crise, evidentemente que nós não temos ilusões de que a gente já vai conseguir a eleição direta, vai antecipar, etc, não temos essa ilusão, mas a luta pela eleição direta no momento é uma luta para garantir as eleições de 2018, porque eles podem dar um golpe dentro do golpe e exatamente em 2018 fugir ao nosso controle. Queria dizer também, nós temos aqui um candidato a presidente da república e que evidentemente o Ciro nós respeitamos pela 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 sua trajetória aí, mas é importante a gente considerar que as eleições diretas para a presidência da república, pode ser antes ou 2018, coloca para as forças de esquerda populares e progressista a questão da alternativa, qual o programa? Se discute às vezes nome, é importante os nomes evidentemente, mas qual o programa? Qual a questão? Ou seja, o Juliano entrou um pouco nesse problema e eu levantaria o seguinte, por isso que o debate por um novo caminho e uma perspectiva para o Brasil é uma exigência candente, ou seja, é necessário a gente levar em conta essa questão que é chave. Aqui algumas ideias sobre essa questão. Eu acredito que se impõe um caminho para a esquerda, as forças populares e progressistas em países como o nosso, ou seja, em países que não estão no centro do sistema capitalista, que deva partir da luta contrária ao receituário neoliberal, conduzida evidentemente pela oligarquia financeira globalizada. Nós não somos ilhas, o Brasil está exatamente inserido nisso. Um programa tem que considerar o enfrentamento ao neoliberalismo. Mas acrescento, isso tudo é imposto o neoliberalismo por uma ação imperialista neocolonial. Essa é uma questão que, para nós do PCdoB, é muito importante. Isso é uma discussão de base de um projeto nacional de desenvolvimento. Por isso, na nossa compreensão, não há como separar a luta contra o neoliberalismo da luta contra a neocolonização. Ou pior, tornar a luta antineoliberal de forma exclusiva. Na nossa opinião, isso seria um caminho estratégico capenga, inconsequente, porque estaria ausente o propósito da soberania nacional, da autonomia na condução econômica e financeira e do caminho próprio para o destino do Brasil. Nós somos um grande país, um país com recursos que talvez, mesmo dos BRICS, nós temos esse recurso maior. Evidente que um país como esse tem que ter um caminho próprio. E veja a história política brasileira, o que foi Getúlio. de uma certa forma, se começou em função de uma realidade mundial, buscar um caminho próprio para o país. Esses dois enfrentamentos justapostos, antineoliberal e antineocolonial, no nosso modo de ver, é que daria a antítese e a síntese de um novo projeto nacional de desenvolvimento. Este, portanto, é um caminho estratégico, seguindo etapas na sua evolução. Até mesmo as etapas de um novo projeto nacional de desenvolvimento nos levariam a uma situação possível até de uma transição para uma nova sociedade, que, na nossa compreensão, seria o socialismo. Esse é o caminho estratégico na visão do PCdoB. Falo aqui de forma resumida para que se compreenda exatamente qual é a visão que nós temos de um projeto nacional de desenvolvimento como hoje. E acrescento dizendo o seguinte, nós temos que levar em conta as tendências do sistema internacional. Esse golpe nos afastou, nos afastou da tendência do movimento internacional, que é uma tendência de transição do sistema internacional, que se caracteriza pelo surgimento de novos polos de poder. todo aquele processo unipolar vai sendo substituído por uma multipolarização. Isso é fundamental, na nossa opinião, no sentido de deslocar, abrir caminho para um projeto nacional e para um papel maior que os partidos na chamada periferia possam ter. e queria dizer o seguinte, a globalização financeira neoliberal oriunda desde o fim do acordo de Bretton Woods e a ordem unipolar do fim da Guerra está frio, essas duas questões começam a viver em crise. A globalização neoliberal atravessa um processo de crise crescente. Olha a realidade da Europa e dos Estados Unidos que eu não vou comentar aqui. Exatamente porque o fenômeno Brecht na Inglaterra e o fenômeno Trump nos Estados Unidos é que a classe dominante capitalista ela se divide para enfrentar a crise da globalização financeira ou seja a crise neoliberal. Ela se junta. Alguns mantêm a posição ultraliberal e os outros mantêm a posição ultranacionalista xenófoba. É assim que eles se dividem. Mas é importante a gente compreender que isso leva a um quadro de profunda transformação de profundas alterações na ordem mundial que se abrem novas perspectivas e essas novas perspectivas em função da realidade nossa da esquerda das forças populares é necessário a gente compreender que há um retorno à questão nacional. A questão nacional não é uma bandeira da direita. a questão nacional deve ser uma bandeira da esquerda. Ou seja se a gente empurra essa bandeira para eles e nós perdemos a bandeira nacional isso seria um grande erro no nosso modo de ver. Aliás já meados da década de 50 que nós levantávamos isso a bandeira da democracia a bandeira nacional é uma bandeira das forças progressistas das forças populares essa é a compreensão nossa por isso que é necessário levar em conta que o retorno à questão nacional vem com a ênfase do Estado Nacional na defesa do crescimento econômico com o progresso social surge um curso em evolução no sentido de um arranjo multipolar e para completar esse arranjo multipolar em curso como tendência que vai exatamente se afirmando no quadro mundial e é necessário a gente compreender isso é uma transição é um processo histórico em que novos polos de poder que vieram da periferia começam a ter seu papel como a China a China é um país da periferia passa a ser hoje uma grande potência mundial a Rússia volta a jogar o seu papel proeminente na geopolítica tudo isso é fundamental na nossa compreensão então esse processo portanto que junta esse tipo de evolução do arranjo multipolar leva que essa tendência multipolar vai estabelecendo novas relações é isso que eu queria aqui dizer e essas novas relações vai criando isso que o postman falou aqui afirmação de estratégia de desenvolvimento compartilhado esse projeto um cinturão uma rota que o presidente chinês diz que é um o projeto do século e ele já se referiu a isso aqui envolve 60 países da Ásia e da Europa é mais do que um plano Marshall ora a relação portanto dessa tendência multipolarização de novos polos é aí que nós devemos participar é aí que nós devemos nos relacionar o golpe nos afastou disso o golpe exatamente rompe e vai deixando tudo isso para trás para se realinhar com as potências capitalistas sobretudo com os Estados Unidos então essa é uma questão fundamental na compreensão da elaboração de um projeto nacional de desenvolvimento e para completar um projeto nacional de desenvolvimento nas condições brasileiras nós temos que levar em conta a desindustrialização eu não vejo como se pensar um projeto nacional de desenvolvimento numa realidade em que houve um processo de desindustrialização e aqui eu quero levantar o seguinte a saída da crise brasileira passa por uma robusta política industrial e de inovação se voltar aquela ideia da ideologia do desenvolvimento e é importante a gente dizer há um retrocesso você vai exatamente predominando no Brasil e na América Latina uma política hoje denominada de novo extrativismo ou seja é importante nós considerarmos isso porque esse processo de primarização e reprimarização nas exportações brasileiras é um atraso e pensar em que a gente vai fazer distribuição de renda inclusão social simplesmente exportando commodities de matéria prima é um erro é falso sem a industrialização uma indústria moderna que hoje nós vivemos a chamada quarta revolução industrial evidentemente que nós não vamos conseguir uma produtividade maior nem um trabalho de maior qualidade e nem enfrentar os problemas sociais profundos do nosso país portanto a discussão de um projeto nacional de desenvolvimento me parece com a questão central é um problema portanto candente e que na discussão evidentemente dos nossos candidatos a presidente da república nós damos muita ênfase é isso obrigado boa noite boa noite a todas e a todos eu quero cumprimentar a Rosane que nos lidera nessa mesa ao Juliano cumprimentando pela bela exposição o Márcio como sempre genial e ao meu querido companheiro Renato Rabello também por as expressões todas de muita percepção da vida brasileira o privilégio de falar depois de tanta gente boa e qualificada é que você pode dizer eu faço minhas todas as palavras do Márcio Postman quase todas as palavras do Juliano e quase todas as palavras do Renato e me permito então em cima desse quase tudo são minhas palavras fazer algumas provocações a primeira por favor é só uma introdução não me ouçam para que eu possa livre pensar nós estamos no meio universitário não me ouçam como candidato a presidente eu posso ser não vou andar disfarçando isso mas um candidato a presidente tem que representar médias e eu não quero representar médias por enquanto eu quero falar o que eu penso com clareza correndo os riscos que forem necessários de serem corridos eu acho que é preciso também espancar uma certa hipocrisia no Brasil eu acho que nós precisamos recelebrar algumas premissas que são truístas são obviedades mas que foram perdidas nessa confrontação adjetiva em que nós botamos todos os defeitos do mundo nos nossos antagônicos nos nossos adversários e nos absolvemos muito complacentemente de todas as imensas bobagens que não são poucas nem pequenas que andamos fazendo do sábado passado para cá de 14 anos para cá para isso é preciso recelebrar a ideia de projeto nacional de desenvolvimento palavras aqui já ouvidas com muita clareza mas essas expressões elas querem dizer algumas coisas que importam em conflito e nós precisamos explicitar esses conflitos e despertá-los na proporção em que nós consideremos razoável que temos chance de vencê-los porque despertar antagonismos imaginando ou conhecendo a certeza da derrota não me parece revolucionário me parece imprudente o que já me faz um cara meio cinzento menos apaixonante do que aqueles que podem se dar o direito e isso é importante que aconteça da expressão radical descuidada dos constrangimentos que a realidade impõe o Brasil precisa assumir a tarefa de que o objetivo nacional permanente que tem que ser cohesionado numa ampla hegemonia moral e intelectual contra forças que discordam disso é a superação e o enfrentamento cotidiano diário sistemático energizado da miséria e das suas sequelas desculpe eu falei é um truísmo é uma obviedade mas hoje o enfrentamento da pobreza no Brasil virou um efeito colateral muitas vezes se enfrentou a miséria entre nós com políticas sociais compensatórias que não emancipam sociedade nenhuma ainda que sejam dramaticamente bem intencionadas e feitas num país em que a fome era uma realidade de 40 milhões de lares não é trivial mas temos clareza que o que faz um país progredir se afirmar no conselho das nações é empreender trabalhar produzir ganhar grandes salários educar qualificadamente os filhos fortalecer a base sanitária da sociedade e andar sem medo nas ruas isso é tudo oposto do que está acontecendo no Brasil tudo isso de alguma forma com exceções aqui e ali tem piorado dramaticamente crescer é o método só enfrentaremos a miséria evidente que é muito razoável que se faça o enfrentamento da pobreza sem crescer mas os conflitos são dramaticamente mais graves os conflitos o criptoreacionarismo é dramaticamente relativamente mais forte se você quiser fazer distribuição de renda sem o país crescer porque trata-se de tomar alguma coisa de quem tem para distribuir para quem não tem concretudes que nós parece que perdemos a noção nos últimos tempos crescendo essas tensões podem ser atenuadas elas podem ser relativizadas elas podem inclusive permitir dependendo de certos formatos que eu quero ver se dá tempo de especular consigo hoje à noite nós podemos até impor fissuras no grande pacto conservador no país dado o tamanho e a profundidade da tragédia uma delas o Renato destacou o Póstuma destacou que é a gravíssima desindustrialização do país então você tem aí uma fração de uma assim chamada burguesia nacional que quando trabalha e produz está percebendo que tem uma coisa profundamente errada e fica cripto-reacionário quando tira excedentes e bota no rentismo e aí procura estressar os outros custos da competitividade perdida estressando o custo do salário estressando o custo previdenciário estressando o custo tributário que é para preservar o reacionalismo rentista que é o pacto dominante no país então crescer parece ser uma necessidade vital e aqui de novo parece um truísmo mas desde Fernando Henrique Cardoso 2 crescimento no Brasil é efeito colateral de uma trempe que foi uma engenhoca inventada às pressas em cima da perna numa madrugada na residência oficial do Fernando Henrique pelo Armínio Fraga treinado pelo Soros que é meta de inflação câmbio flutuante e superável primária quando o real arrebentou o Fernando Henrique chama o Armínio Fraga engana o Chico Lopes que vai inventar uma tal de banda endógena não sei das quantas vocês são muito jovens aqui banda diagonal endógena e manda fazer a nova trempe e isto foi consolidado como dogma por nós pelo nosso lado o que é uma sandice absoluta ou seja o país com esta trempe de gestão econômica ou seja a ilusão plutocrata de colocar a administração da economia política em piloto automático pseudo imune às ingerências da política e dos seus contrafeitos e contradições e pactos e conciliações e conflitos o país hoje está proibido de crescer ponto por onde crescer a mim me parece que nós temos que aprender a suviar e chupar cana e mais outras quatro ou cinco tarefas simultâneas porque essa é a característica heterogênea do Brasil nós estamos no momento em que o mundo está aceitando a economia pós-industrial e o Brasil está se desindustrializando e não se pode dar este luxo então nós temos que entrar numa dinâmica centralmente de reindustrialização do país isto não acontecerá pelo contra-choque espontaneísta individualista das forças do mercado como o mito neoliberal leciona jamais houve na história da humanidade temos essa tranquilidade tudo é retórica tudo é mistificação ideologia ruim vendido como ciência boa nunca houve experimento de desenvolvimento industrial expressivo sem uma coordenação estratégica entre governos empoderados empreendedores convergentes com o consenso celebrado ou com a hegemonia afirmada e uma academia capaz de convergir para responder aos desafios de inteligência técnica necessários a esse empreendimento isto então nos traz num certo silogismo a transição o futuro eu não duvido a humanidade aprenderá a virtude da igualdade o socialismo é um valor se a prática ou se a praxis ou se a dialética de como transitar para lá desmoralizou-se os valores universais de solidariedade de humanismo de igualdade de amor às pessoas mais pobres de respeito à natureza de respeito à diversidade das pessoas etc etc são valores universais que estão crescentemente aceitos pela humanidade como um todo e nossos filhos e netos que estão aí na pré escola vão chegar e viver numa humanidade melhor por enquanto o Brasil precisa administrar muito mais o seu problema de transição penso eu do que propriamente o problema da chegada a futuro numa sociedade de bem-estar igualitária quanto possível eu apenas advogo que nós precisamos criar um fórum para discutir umas propostas e aí eu quero tentar pacificar um diagnóstico que eu ando obsessivamente repetindo por aí a mim me parece que nós estamos vivendo hoje no Brasil ainda hoje os escombros do fim do velho modelo nacional desenvolvimentista que o Postman brilhantemente já explicou aqui que nos trouxe do nada do nada mesmo da monocultura do café e da cana-de-açúcar para a 15ª produção industrial do planeta em ridículos 40 anos então não há defeito genético na sociedade brasileira quando nós somos capazes e os regimes variaram os conflitos foram terríveis mas a ideia era tão forte que é conseguir os produzir se não o consenso uma hegemonia clara que nos trouxe e brilhantemente o Postman descreve até as especificidades regionais São Paulo etc o gênio do Getúlio enfim nós tropicalizamos o New Deal tropicalizamos o plano Marshall é um keynesianismo brilhantemente lido em latitudes tropicais aquilo que embalou o nacional desenvolvimentismo no Brasil e é extraordinário o que aconteceu com o nosso país saímos do nada para virar o 15º produto industrial do planeta em 4 décadas que é nada sob o ponto de vista histórico de uma nação pois bem este velho modelo ao produzir isto morreu e ele morreu porque as premissas dele ainda são algumas delas gravemente consequência da nossa omissão ou da nossa impotência ou da nossa falta de lucidez política vamos escolher aí qual é prevalente em determinado ciclo de enfrentar as questões de fundo que nos adiam eternamente a ideia de nos reconciliarmos com o nosso imaginário de que somos uma sociedade fatalmente condenada ao êxito civilizatório enquanto vivemos aí em ciclos de stop and go de euforia e fracasso euforia e fracasso como estamos vivendo agora esse período de grande e generalizada depressão neste ponto eu quero dizer que como todos aqui eu vejo uma grande fecundidade neste caos eu não acho que essa fecundidade acontecerá de forma fatalista eu acho que pode piorar mesmo pode piorar muito se nós continuarmos a adiar eternamente o enfrentamento reflexivo por isso o ambiente universitário é essencial é indispensável nós precisamos fazer um ponto final na apologia da ignorância sabe na apologia da imbecilidade na apologia da vulgaridade porque não é que todo mundo político precisa ser acadêmico etc não mas o mundo acadêmico tem que especular e dar ferramentaria para que as decisões políticas sejam tomadas de forma brilhante por assim dizer de forma a que haja mérito brilho e aqui vamos ali o que aconteceu mudou a premissa do capital o Brasil tem uma tradição de baixíssima formação bruta de capital ou seja o capital que sustenta o êxito civilizatório é o capital que domesticamente se produz em casa é uma vã ilusão nunca houve na experiência humana a não ser na América do Norte porque tem o dólar portanto o conceito de poupança para eles é só para eles eles emitem o papel verde isso é termo de troca internacional reserva de valor do Brasil da China etc etc e nossa montanha de dólar não se realiza contra o PIB americano portanto não tem efeito inflacionário e isso não é transplantável então o capital a formação bruta de capital no Brasil nós eternamente adiamos e ao contrário do mito neoliberal o nível de formação bruta de capital de um país ou seja de onde vem o dinheiro para pagar nossos sonhos para simplificar aqui sem necessidade pelo ambiente qualificado que eu estou de onde é que vem o dinheiro para pagar eternamente nós adiamos e fomos para o atalho de pedir dinheiro emprestado daí deriva a história de que nós precisamos hoje fazer uma agenda para resgatar a confiança dos agentes externos como se isso fosse um elemento subjetivo nunca foi subjetivo a China é a institucionalidade mais exótica do mundo intransplantável incompreensível para o ocidental e há duas décadas é o maior destino de investimento direto estrangeiro do planeta sem variação de um ano sequer porque lá dá lucro botar dinheiro lá retorna tem uma explosiva evolução de renda na população criou-se um mercado interno expulgante e tem-se um projeto onde se sabe para onde vai em energia em aço enfim todos os insumos essenciais ao progresso moderno pois bem ao contrário do mito neoliberal afirmar não é consequência fatalista dos entrechoques do acaso o nível de formação bruta de capital é consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer faz direito ou faz mal feito e nós lá atrás adiamos e continuamos adiando a formação bruta de capital do Brasil hoje o que sobra entre o que a gente produz e come é algo ao redor de ridículos 15% do PIB a China está aí com 45 47% do PIB há 20 anos mesmo a velha Europa tem 30 31 32% do PIB de investimento isto aqui é um arranjo que tem que mexer com o sistema tributário tem que mexer com o sistema previdenciário e aí o galo canta e a gente não sabe aonde as manchetes são corretas mas aqui trata-se de fazer esses desenhos para um sistema tributário mais progressivo que tribute mais pesadamente as retenções de grande capital de propriedade a transmissão intergeracional de riqueza que desonere o investimento que desonere o trabalho para que a gente possa entrar numa dinâmica de elevação da formação bruta de capital do país a segunda grande questão que mudou o modelo que o velho modelo morreu mas são lições preciosas para hoje estou com medo do tempo é a questão tecnológica quando o Brasil alimentou a ilusão de produzir da agulha ao avião passando pelo computador isso aqui não é uma frase nós tivemos a lei de informática tivemos a Embraer tivemos toda uma metal mecânica surgida da siderurgia etc do gênio do Getúlio as tecnologias se sucediam por décadas então entre uma linha de montagem apto date na Alemanha e aquela que o Brasil experimentou aqui trazendo da Alemanha passavam-se 10, 15, 20 anos então era perfeitamente praticável a gente sair atrás correndo e chegar na mesma data e ficar 10, 15 anos contemporâneo do estado da arte caramba vai terminar pois bem isso também hoje não é mais verdade então repare bem isso nos traz então a afirmação de que o velho modelo morreu e nos apanhou diante de emergências primeiro a emergência da redemocratização que nós para ter consenso tínhamos que ser rasos adiamos para a eternidade um debate sobre a economia política do país corretamente eu já estava já estava no processo político formal brasileiro nós adiamos por quê? porque qualquer discussão de economia política gera dissenso qual é o tamanho do estado qual é o papel do estado que tipo de intervenção o estado deve ter ou não deve ter no domínio econômico qual é o sistema tributário mais ou menos progressivo que política vamos ter para a terra etc etc deixa todos esses assuntos lá fora e o que é que nos une? o direito de votar eleição direta constituinte livre soberano democrático anistia ampla geral e restrita e pronto porque também não queríamos conceder a ditadura de que parte da decadência dela deveu-se ao fim do velho modelo nacional de movimentista que sem trocadilho ou com trocadilho explodiu no colo deles que nem a história do capitão lá do Puma para quem é mais velho aqui no estertor do terror que eles quiseram fazer pois bem por que que o Fernando Henrique e o Lula tem popularidade cíclica e depois se arrebentam os dois projetos porque este velho modelo ao ruir e não ser considerado por nós todos a necessidade de colocar um novo modelo nos apanhou na hora da hegemonia esmagadora moral e intelectual do neoliberalismo e nós tivemos o azar de pegar um ex-esquerdista desencantado que é o pior tipo de reacionário que eu já conheci o pior tipo de reacionário é o ex-esquerdista desencantado que é o príncipe dos sociólogos Fernando Henrique Cardoso que virou um cínico que considera o povo brasileiro uma massa de ignorantes e entende pela teoria da dependência que o papel do Brasil é entrar de vagão na locomotiva norte-americana e etc, etc então o que acontece ali ele financia um ciclo de consumo felicitante popularizante sustentado no fim do imposto inflacionário que o real representava e como isso era once and for all ou seja uma vez e se acabava ele quebra o Brasil três vezes e dá passagem ao Lula o Lula porque que é popular no primeiro momento porque o velho modelo agora se agravando ciclicamente o velho modelo prepara o país ou deixa o país com um buraco crescente e infinanciável nas suas contas com o estrangeiro como é que o Lula transita? transita porque a China bombando antes de 2008 paga muito caro pelas commodities que o Brasil vende só para vocês terem uma ideia quando o Lula toma posse quando o Lula entrega o governo para a Dilma nós estamos vendendo uma tonelada de milhares de ferro por 190 dólares quando a Dilma cai estávamos vendendo por 38 quando o Lula entrega para a Dilma nós estamos vendendo um barril de petróleo por 110 quando a Dilma cai nós estamos vendendo por 30 e assim todos os produtos brasileiros qual foi o filme que derrubou o Fernando Henrique? olha como isto é vulgar e não dá mais para a gente fazer de conta que não está vendo isso o que é que acontece? quebra o país e a expressão popular disso é a desvalorização do real frente ao dólar a gente não compra dólar mas come pão e pizza pão e pizza é trigo e trigo é dólar porque a gente não produz estou repetindo isso em todo canto para a gente ajudar o povo a entender se quando o Fernando Henrique quer dizer quando o Lula toma posse nós precisamos de 9 reais e 20 centavos de dólar de real para comprar um dólar de trigo e a pizza estava custando isso quando o Lula entrega para a Dilma nós estamos com 1 real e 75 centavos por dólar portanto caiu de 9 e 20 a preço constante para 1 e 75 quando a Dilma cai está a 4 quando o Fernando Henrique desvaloriza e inventa essa trempe de juro alto para enfrentar a inflação de custo que não tem nada a ver com câmbio não tem nada a ver com tarifa de governo tudo mentira para transferir renda de quem produz e trabalha para o setor rentista onde está o centro real de poder no Brasil e contra quem nada fizemos esses últimos 13 anos pelo contrário se servaram loucamente loucamente como nunca na história sendo que o Lula é um gênio o que é que ele faz bota o Meirelles para fazer a política reaça do mercado e ele cria crédito dirigido para as massas é uma coisa completamente confusa para qualquer observador crédito consignado crédito para a agricultura familiar crédito para a TJLP para a indústria crédito não sei o que e tal e o Banco Central bombando lá na dívida pública juros consistentemente altos eu estou terminando já veio o conclua ou não esse aqui é o meu terror conclua é 5 segundos eu termino a gente vai debater agora eu só queria fazer essa provocação para a transição e aí repare bem o que que acontece na data o Fernando Henrique se impopulariza o PT cria o movimento fora FHC o Lula inacreditavelmente assina um pedido de impeachment e entrega na mão do então presidente da Câmara Michel Temer vocês acreditam nisso? Lula não faça isso pelo amor de Deus remédio para governo ruim não é pedido de impeachment na hora que a gente legitimar isso vão fazer contra nós escrever artigos etc etc agora o que que acontece o mesmo filme e a Dilma ao invés de pedagogizar o que estava acontecendo repete inacreditavelmente o receituário que o Lula usa corretamente para esconjurar 2008 em 2008 os preços de commodities estavam lá em cima nossa moeda estava em declínio ou seja se valorizando ajudando a destruir a indústria nacional brasileira ensinando ao turista de São Paulo que é mais barato ir para Miami do que ir para Fortaleza quando todo mundo sabe que Fortaleza é melhor do que Miami mas sai mais barato essa parte aí merchandising o filme é rigorosamente o mesmo quebra o país desvaloriza o câmbio se transfere para os preços relativos e a Dilma bota o ferramentaria Fernando Henrique para usar bota o júri 14.25 e chama o o o o o Levi aqui o Levi para fazer espera aí um pouquinho que eles são sacana canalhas ladrões golpistas gangsta diz mais aí uns quatro filho da puta tudo eles são ok são e nós não estamos devendo uma explicação não a gente vai abrir agora para o debate as pessoas que estão expostelantes a fazer pergunta podem podem levantar a mão que eu vou fazer a anotação dos nomes já tem Alexandre mais alguém porque a gente pode fazer um bloco de três Alexandre Everton Everton em quem mais Everton 1 Everton 2 então a gente fecha esse bloco tá a Carol pode duas coisas me preocupam muito agora nesse atual momento político que a gente está vivendo a pergunta é para o Ciro a primeira é que o PT nesses 13 anos ele praticou o que a gente chama de política de conciliação de classes que é tipo assim que nem o Ciro explicou os banqueiros ganham os ricos ganham mas vamos deixar o povo ganhar um pouquinho também umas migalhinhas deixar o povo feliz fazer algumas reformas cosméticas e assim todo mundo fica feliz né e nunca né nem no governo Fernando Henrique os banqueiros ganharam tanto que nem no governo Lula e Dilma e mesmo assim se conseguiu através de uma sorte de um boom de super commodities se reduzir dívida e tudo mais que o governo do PT conseguiu de avanços tem que reconhecer o mérito dessa parte né a segunda coisa que me preocupa é isso me preocupa muito porque mesmo ganhando tanto os banqueiros mesmo assim os ricos não ficaram satisfeitos não eles não aceitam nem as migalhas para os pobres eles mesmo assim derrubaram o governo do PT quer dizer não é suficiente nada é suficiente para eles e a segunda coisa que me preocupa é que a gente tem agora várias reformas antipovo que foram aprovadas e tudo indica que elas vão terminar de ser aprovadas né não estou vendo nenhuma grande movimentação agora mesmo enquanto a Dilma a chapa Dilma Temer está sendo julgada eles estão terminando de aprovar a reforma trabalhista e logo na sequência reforma da previdência e aí fecha o caso e fica tudo certo para eles né então o que me preocupa é que essas reformas aprovadas vai ficar muito ruim para o próximo presidente então minha pergunta é como que o Ciro pretende se ele conseguir vir a ser presidente como que ele pretende governar com esses banqueiros que eles não aceitam nem as migalhas para o povo como que ele pretende praticar uma política de conciliação de classes tentar fechar acordo com a burguesia no mesmo velho estilo que os presidentes do passado fizeram tentando unir o Brasil se eles já mostraram que eles não estão afim de união e como que ele pretende governar aliás se ele pretende revogar essas reformas antipovo que foram feitas se ele pretende na qualidade de presidente dele na medida das coisas que um presidente pode fazer se ele pretende fazer alguma coisa para tentar revogar essas medidas se ele pretende o que ele vai tentar fazer para revogar e se ele não pretende revogar se ele vai governar do jeito que está como que ele vai conseguir governar com essas reformas postas aí obrigado Um ponto que chamou atenção aqui em três das exposições foi a questão da industrialização e principalmente a questão da produção de inovação no país essa é uma questão que se expõe principalmente na competitividade nacional eu gostaria de perguntar para o professor Márcio e para o Ciro como eles enxergam a formação de um sistema de inovação no Brasil e qual seria o protagonismo de questões estratégicas para o Brasil por exemplo o nosso complexo militar ainda frágil a a própria Petrobras e outros tipos de áreas tecnológicas estratégicas que a gente não compete no exterior nós somos totalmente dependentes de importações Boa noite à mesa sou Everton Souza sou assistente social eu trabalho na periferia de Guarulhos se a crise está ruim na periferia de São Paulo vocês imaginam que na periferia de Guarulhos a treta está maior bom dentro das falas aí da mesa concordei mais com meninos do pessoal não tudo mas uma concordância de botar algum certo debate mais avançado mas eu queria fazer a pergunta para o Ciro está certo um pouco da primeira pergunta inclusive como nessa nessa luta política você que fala mais no debate inclusive institucional muitas vezes nesse sistema político que está demonstrando está apodrecido e aprofundando a fala do Juliano entendo que há uma falência da nova república chamada na história desde 1985 formada no pós-ditadura que é esse talvez um diagnóstico para começar a fazer o balanço Juliano a falência está na nova república que demonstra um sistema político apodrecido como governar um país com conciliação de classes como disse a primeira pergunta quando você coloca a questão dos acordos espúrios com esse congresso nacional você não consegue governar isso demonstrou os governos do PT se afundou em boa parte por isso por causa da questão dos acordos espúrios foram se aprofundando alguns acham que a Dilma não fez muita conciliação ao contrário ela aprofundou os acordos de conciliação ao não ser que o Gilberto Kassab não seja um acordo de conciliação e por fim gostaria de perguntar como é que a gente vai aí a pergunta pode ser para a mesa se a gente tem um saldo de desorganização política muito grande nesses 13 anos um divórcio muito grande da base com suas direções por exemplo sindicais com suas direções partidárias com suas direções de movimentos sociais a gente chega na periferia a gente percebe esse divórcio e queria perguntar como reagir sem organização política ainda suficiente para essa reação ocorrer a gente resistir nesse processo obrigado Alexandre repare bem se a gente achar que foi conciliação de mais ou de menos e que eles não querem nem que saia uma migalha a gente está só arranhando a superfície do problema como houve essa crise estrutural quer dizer há uma crise estrutural no balanço de pagamentos do país que nos vulnera a dependência de capitais externos ciclicamente isso se transfere para desvalorizações da nossa moeda que se transfere para uma miragem de inflação que deflagra esse tiro mortal de juros alto que está erodindo qualquer possibilidade de sanidade fiscal do país então repare de novo há uma manchete para quem for progressista nós temos que discutir as merdas do Temer mas nunca perdendo a noção de que nós precisamos trabalhar sobre uma questão de reforma fiscal porque hoje o Brasil está com um déficit primário de 150 bilhões de reais e um déficit nominal que já chega a meio trilhão de reais então a capacidade que um governo progressista tenha de intervir é uma proporção da formação de taxa de investimento público porque a gente tem que traduzir isso em reforma agrária tem que traduzir isso em escola que presta tem que traduzir isso em segurança que funcione tem que traduzir isso em uma saúde minimamente razoável e nós estamos com um constrangimento violento e aí por que a Dilma cai? cai porque a proporção dívida PIB que com o Fernando Henrique olha como o filme é igual o indicador internacional de sanidade do crédito público e lamentam dizer essas coisas aqui porque infelizmente não está pedagogizado mas isso aqui é que nós temos que ajudar a ser popular porque onde está sendo jogado o jogo verdadeiro é nesse aqui e há um dissenso potencial grande eles jantam nos mesmos restaurantes eles curtem os mesmos padrões de vida eles tem quase o mesmo desapreço ao povo brasileiro mas uma coisa é o interesse pragmático do industrial e outra coisa é o interesse pragmático do banco eles se confundem quando o camarada da indústria tira o excedente e hospeda no banco e aqui já tem uma pista nós temos que correr o risco de trazer a taxa de juros para uma rentabilidade inferior a rentabilidade média dos negócios da economia real e isso não depende de congresso como é? ah não é outra conversa isso não depende de congresso pensei que já era um protesto quando tenso então repare bem com o Lula com o Fernando Henrique a dívida como proporção do PIB subiu para 78 com o Lula desceu para 46 com a Dilma sinalizou para 78 de novo derrubaram o Fernando Henrique derrubaram a Dilma para se assenhoriar do orçamento e gerar excedentes e agora não querem mais depender da política eles botaram a emenda PEC tal 55 que é um negócio absolutamente selvagem e absolutamente impraticável que revoga a constituição social-democrata de 88 ponto o resto é conversa fiada a constituição já foi revogada é absolutamente impraticável a emenda vai ter que se discutir o assunto mas a queda não é porque eles não gostam do Bolsa Família eles adoraram muito a ideia de ganhar dinheiro com os trabalhadores pacificados os estudantes aquietados a favela se expressando violentamente só na chamada violência policial para a qual eles tem carro blindado segurança privada helicóptero etc etc então não estão nem aí então a gente tem que ter clareza disso Everton 1 eu vejo os protagonismos apenas como exemplo está certo porque nós temos que abrir uma grande discussão para tornar essas decisões transparentes e acordadas pelo conjunto majoritário da sociedade para não ser gabinete de privilégio e de coisas como infelizmente aconteceu nessas rodadas estúpidas de renúncia fiscal que a Dilma fez com o Guido Mantega que é uma coisa absurda 84 bilhões de reais de renúncia fiscal dá para fazer três refinarias de petróleo isso é renúncia fiscal de um ano eu apoiei a Dilma até o fim o Ceará deu dois terços dos votos contra o impeachment foi o único estado tem um pouquinho da minha militância nisso e eu não estou querendo transformar a Dilma de vítima que é de um golpe de estado em algoz mas eu já disse neles a gente não dá jeito a gente só dá jeito na gente mesmo pelo menos é mais fácil a gente dá jeito na gente mesmo resolver o nosso problema então fizeram essa renúncia fiscal e tal o que é que eu advogo? o buraco quando o Brasil cresce 2% ao ano que a última vez aconteceu lá em 2013 apresentaram-se 124 bilhões de dólares de déficit no balanço de manufaturados do país então a pista é quais são os grandes blocos e aí são coisas que são oportunidades extraordinárias para o Brasil petróleo e gás 25 bilhões de dólares a Petrobras tem expertise tecnológica poucas deficiências nisso o potencial enriquecedor export da gente encerrar uma política estúpida de vender petróleo bruto barato ficando sujeito aos ciclos de stop and go da Venezuela petróleo alto Chaves ganha todos os plebiscitos petróleo baixo maduro não aguenta se não reprimir o povo não sei o que e tal o Brasil não precisa disso nós já fomos adiante no refino e agora tem sentido o Brasil voltar a uma política de vender petróleo bruto barato que os americanos querem e importar óleo diesel derivado de petróleo e mais o potencial enriquecedor de polímeros novos materiais etc etc que essa indústria a segunda é o complexo industrial do agronegócio e aqui não precisa dinheiro público agora qual é o sentido de um país como o Brasil que tem a agropecuária mais pujante do planeta apesar de dominado por uma parte de gangsta tipo esse JBL mas é uma agropecuária que importa 40% dos seus custos de produção quando o câmbio melhora o tema é mente aí dizendo que nós estamos saindo da recessão foi 13,6% que a pecuária subiu o resto está tudo em depressão econômica é mentira que o Brasil saiu da recessão porque o agronegócio está bombando porque os preços melhoraram lá fora mas eles começam a perder quando o câmbio melhora eles começam a perder nos custos incorrentes fora o sentido o Brasil não tem uma fábrica de fertilizantes uma fábrica de agrotóxicos uma fábrica de implementos agrícolas terceiro bloco complexo industrial da saúde aqui a ideia de você imbricar o bem estar da população em oportunidade de negócio só a União Federal está importando esse ano 17 bilhões de dólares 80% das porcaria que importam tudo com patente vencida se você tiver uma dinâmica de política industrial de comércio exterior negociar um regime de preferências comerciais numa ordem internacional como o BRICS por exemplo porque a China também não quer para nós outro papel a não ser de quintal para produzir minério de ferro in natura e comida para eles isso tem que lutar tem que ter um projeto ninguém vai dar ao Brasil como já foi dito aqui pelo Márcio Póstomo e pelo nosso companheiro Juliano ninguém vai nos dar isso nós estamos sós inclusive do ponto de vista de modelagem não dá para copiar ninguém pelas pertinências inerentes ao Brasil eu falei dos quatro que eu estou dando exemplo e defesa é o quarto só que defesa é microeletrônica é satélite é propulsão nuclear e todas as derivações potencialmente enriquecedoras que isso pode ter para ganhar escala nós precisamos de um regime de preferências comerciais os elementos assimétricos da competição é o financiamento e aí tem a via aqui com compra governamental substituindo crédito sem se falar que você pode ter crédito de um fundo soberano que eu também imagino que deveria ser criado no Brasil já existe experimento nós temos 380 bilhões de dólares de reserva sem necessidade 50 bilhões desses consolidaria o passivo todo das empresas nacionais mediante um toma lá da cá de programas de investimento com prazos, metas, condição sine qua da liberação em trânsito do dinheiro etc falei os 4 agora esses são os exemplos Everton 2 eu também acho que a fala mais simpática foi a do pessoal eu lamento não poder ser a questão principal porque vai que aí você pega uma fala minha aqui e bota no facebook tem que radicalizar tem que ser radical não adianta negócio de conversa com classe etc aí o presidente da república eu não dá jovem pode perfeitamente e eu advogo que nesse momento nós temos que esquentar os protestos nesse momento nós temos que esquentar os protestos esse papo de esse papo de esse papo de protesto pacífico não vai resolver o nosso problema eu não estou defendendo violência eu não estou defendendo violência mas quem escolhe a arma é o antagônico tá certo eles estão infiltrando o policial nós já pegamos gente infiltrada da polícia e nós temos que abrir o olho mas nós temos que esquentar o protesto dia 30 todo mundo tem que ir lá e botar agora 100 milhões de pessoas na rua é a única chance da gente produzir um milagre diante dessa tragédia de curto prazo que nós estamos vivendo isto dito eu não sei o que é que você imagina que foi a conciliação que foi feita pelo PT eu não advogo que a gente vá ao poder no Brasil nesse momento de transição com intransigências nem com veleidade de dono da verdade então eu entendo que negociar é legítimo é uma inerência da democracia mesmo da democracia mais quente mais progressista que eu defendo é negociar o Brasil é uma realidade muito heterogênea por exemplo nesse momento nós tivemos um apoio criticamente importante da igreja católica para o êxito da greve geral os bispos estão aí então eles estão do nosso lado nesta agenda agora se eu fizer da militância pelo aborto e pela defesa da união homoafetiva que são convicções minhas centralidade do meu discurso a gente perde eles e aí como o presidente não é guru de costumes a gente tem que ter a compreensão pelo menos do meu ponto de vista evidentemente que vocês não tem que fazer isso nós temos que forçar a mão cada qual no seu quadrado para que as coisas no Brasil respeitem a tolerância a diversidade toda forma de amor etc etc mas se a gente está numa luta a gente não pode achar que só o idealismo da nossa bandeira é bastante porque senão a gente afunda com ela e o esquerdismo é a doença infantil do comunismo aspas Lenine não o cantor o de verdade não foi? ele não disse isso? está vendo aqui o camarada que não me deixa mentir o representante oficial do comunismo então repare eu advogo que esse projeto nacional tem a força de comover uma fração em extinção da burguesia nacional existente mas fundamentalmente eu acho que lá como Getúlio nós precisamos inaugurar uma dinâmica de formação de uma pequena e nova burguesia de empreendedores por exemplo o agronegócio que é empurrado para a direita como uma coisa ultra-reacionária associada a trabalho de semi-escrava de lapidação de meio ambiente hostilidade aos índios etc, etc na prática está pagando a nossa conta eles não existiriam olha como o Brasil é caricato e macunaímico eles não existiriam enquanto tal se não fosse um brutal subsídio com dinheiro público no crédito então o cara advoga uma mitologia que é hostil ao seu próprio interesse e nós nunca pedagogizamos isso meu irmão vem cá você existiria se a taxa de juros do seu negócio fosse a taxa de juros do Itaú e do Bradesco para você produzir a Dilma acusação protocolar canalha que se fez contra a Dilma de pedalada fiscal 178 bilhões de reais sabe o que foi a diferença de subsídio do juros para o crédito rural e esses caras são da direita ora venha com essa eles ou passam para o lado progressista ou vão começar a aprender as virtudes do liberalismo aonde eles aonde eles entendem porque a política é assim Maquiavel agora estou citando as pessoas para não parecer que eu estou sendo original se o príncipe não pode ser amado como deseja tem que ser temido e a Dilma caiu sem ser amada e nem temida A gente abriria mais duas perguntas pelo adiantado da hora do tempo não, mas a proposta é essa na volta da plateia aí todo mundo já faz as considerações sinais é o Everton novamente não ah não é atrás só mais duas boa noite boa noite o Everton é o da classe está ruim para a gente imagine para a classe média é o Everton aqui o professor Pockman não sei se a pronúncia correta é essa Pockman que que o modelo agrário morreu em 1930 e que a partir de então surge um modelo novo desenvolvimentista o senhor Ciro coloca que esse modelo morre pelo ano de 80 nós estamos em 2017 estão 37 anos aí que o modelo está morrendo ou em sepulto e produzindo os estresses que vem produzindo o senhor Ciro colocou agora as medidas ou alguma parte das medidas que ele entende para um Brasil para o futuro um desenvolvimento ou pelo menos para sair a gente da situação de crise o professor Juliano coloca que lembra Rana Arandes para fazer lá conciliação entre perdão e promessa para tentar um pouco exorcizar a situação da esquerda no poder a academia o que que pensaria ou qual a proposta ou projeto além da Rota da Seda que seria o caminho para o Brasil para tentar um modelo de desenvolvimento obrigado o seu nome o seu nome o seu nome Cristiano 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 Gomes primeiro envolve questão econômica não seria interessante para o momento atual que a gente vive aliás pela história do nosso país que tenhamos uma nova política econômica que não seja baseada nas virtudes do passado que seja uma política econômica que corrija os problemas sociais que corrija os problemas que nós estamos vivendo das desigualdades da pobreza da miséria e uma segunda pergunta que aí já é mais política partidário não seria a hora da esquerda movimentar como agente principal nos processos democráticos de eleição tirar o PT como a figura principal da participação eleitoral e colocar outros partidos que tem visões diferentes na esquerda e até porque o PT ao longo da sua atuação no seu governo se deixou levar e de certa forma traiu com muitas convicções de esquerda não seria a hora da gente mudar o partido que seja o principal atuante da esquerda brasileira obrigado eu vou fazer minhas considerações finais não é isso eu sustento que nós precisamos da academia desesperadamente o quanto antes para que ela pacifique um diagnóstico e esse diagnóstico ele não precisa ser sectário eu sustento que o Brasil está proibido de crescer por aquelas ancestralidades que eu descrevi e que produziram três interdições contemporâneas primeiro o passivo estrangulado das empresas brasileiras não há investimentos possíveis imagináveis saindo daí segundo o estrangulamento da capacidade de investir do setor público brasileiro basicamente provocado pela explosão do desequilíbrio fiscal provocado pelo serviço da dívida não pelos gastos correntes que eles estão estressando os outros gastos correntes que esse visto da dívida é gasto corrente e terceiro pelo desequilíbrio estrutural nas contas do Brasil com o estrangeiro qualquer taxa medíocre que seja de crescimento se apresenta gerando o filme velho da queda do Fernando Henrique e da Dilma que foram mascarados no primeiro momento pelo fim do imposto flacionário que o Real fez com o Itamar barra Fernando Henrique e que com o Lula foram mascarados esses desequilíbrios pelo ciclo exoticamente alto de preço de commodities a terapêutica meio que salta se forem corretos mas isso aqui é intrinsecamente ideológico para nós políticos falarmos é preciso que a academia faça a mediação confiável pelo povo de que não são os meus apetites ideológicos minha estreiteza minha miudice minha raiva dos banqueiros sei lá seja lá o que quer que se faça para desqualificar o doidão que eu sou que falo palavras muitas vezes e tal pacificar o diagnóstico se faz isso o congresso por exemplo é sensível repare bem com toda a desastreira dessa conjuntura o congresso na verdade ele é muito sensível à rua o problema é que nós perdemos o congresso porque nós nos desconstituímos na rua e assim é concretude o salário mínimo quando o Lula entregou para a Dilma a poder de compra equivalente a dólar era 320 quando a Dilma saiu era 212 então estou mostrando aqui para vocês a proporção do crédito com relação ao PIB o Lula pegou com 22 deixou com 55 apesar de uma política monetária conservadora fez crédito dirigido para vários nichos importantes e isso retraiu de 55 para algo ao redor de 40 hoje e está caindo pesadamente as pessoas sentiram que aquela rampa de ascensão social que estavam experimentando virou a rampa molhada que a pessoa começou a se carregar e tomaram-se de ódio porque se consideraram traídas se a gente não entender isso eu nem gosto do conceito da Rana Arente mas é prudente ou a gente faz uma autocrítica ou a gente faz vamos dizer um pedido de perdão porque nós autorreferidos de esquerda não apostamos no povo não apostamos no povo aconteceu o seguinte o Lula estava bombando porque a Fomode estava 190 dólares minério de ferro caiu para 38 aí tem um buraco aqui vamos apertar a gente ganhava eleição a gente ganhava eleição eu tenho segurança disso nós no Ceará ganhamos todas e não pense que é porque a gente faz milagre não não pense que é porque a gente faz milagre o imposto de soberança no Ceará é 8% aqui em São Paulo é 4% lá é 8% o contribuinte do serviço público dos salários mais altos nós tiramos pequeno paga 14% e estamos lá ganhando as eleições porque a gente entrega 77 das 100 melhores escolas do IDEB no Brasil são no Ceará a melhor escola de medicina do Brasil é no Ceará e é um estado paupérrimo então eu sou muito comovido com essa ideia de apostar sabe na franqueza na sinceridade às vezes aqui as pessoas entendem isso como grossura sei lá nova política econômica deverá ser isso é uma ideia de que o país vai tomar a decisão de crescer vai crescer baseado em uma economia mista aí é uma provocação para o companheiro do PSOL mas eu conheço documentos do PSOL que aliás tem sido de uma dignidade de um comprometimento com o país acima de qualquer que merece toda e qualquer homenagem porque se tinha alguém que devia ter raiva do PT não era eu era o PSOL que saiu todo de lá zangado com as contradições no tempo certo correndo os riscos todos de correr mas a política econômica nossa hoje é hostil a ideia de crescer é hostil simplesmente nós temos que apostar em crescer portanto temos que desarmar essa bomba por exemplo o mandato do Banco Central não pode ser inflation target não pode ser meta de inflação quer dizer o que que eu quero contemporizar com a inflação absolutamente não o mandato do Banco Central tem que ser o mandato do Banco Central dos países desenvolvidos ou dos países sérios como é a menor inflação a pleno emprego ou seja o Banco Central tem que estar com o olho no nível de atividade econômica tem sentido o país numa depressão econômica desta profundidade estar com a taxa real de juros em 9% 9% isso é um negócio inacreditável é por aí que se transfere renda essa é a nova política agora eu gostei dessa ideia de o PT ceder lugar para outro partido agora é muito mais fácil um boi voar com o Mário compadre eu estou achando que o Ciro quer o apoio do pessoal sabe na próxima eleição olha só pessoal mas é mais fácil do que outro boi voar é de fato de fato deixa eu falar para vocês o seguinte bom primeiro eu acho que foi um debate excelente aqui tivemos um nível de sinergia das preocupações que estão colocadas para a esquerda em relação a não só a crise que nós estamos vivendo mas em termos estratégicos qual é o projeto político que nós podemos apontar como uma alternativa real capaz de cativar o povo brasileiro capaz de voltar a disputar poder porque disso que se fala cativar sem disputar poder também não serve para muita coisa quero comentar duas questões que levantou o Everton na pergunta dele que diz respeito primeiro ao tema da falência da nova república eu acho que a falência da nova república se confirmou agora porque há dois ou três anos há intelectuais acadêmicos enfim que colocam ou identificam no processo de esgotamento da nova república junho de 2013 eu discordo disso eu não acho que a nova república acho que junho é parte de um processo de esgotamento de um ciclo político e de um processo pacto mais amplo que começa que conclui seu processo de esgotamento agora com esse processo de desmonte da Constituição de 88 mas sim eu acho que nós podemos falar concretamente não de falência mas de superação do determinado pacto social que vigorou nesse período e que agora alcançou o seu teto por quê? porque os setores que afiançavam o pacto à esquerda e à direita simplesmente não se entendem mais isso significa que a disputa em torno do fundo público e do que será qual será o caráter do próximo ciclo que se inicia agora depois do golpe faz com que se abra uma disputa de superação desse ciclo o segundo tema diz respeito a governabilidade tá então tá aqui falando um partido que apesar de ter vindo do PT tem pouca experiência de presença em governos em algumas prefeituras e nada mais do que isso mas eu acredito que o tema da governabilidade foi uma certa ideologia que foi criada ao longo do governo as transformações mais importantes e mais radicais promovidas pela esquerda no Brasil que foram as transformações promovidas pelo PT nas suas prefeituras nos anos 90 foram promovidas em minoria o PT era a minoria em Belém era a minoria em São Paulo com a Luísa Erundina era a minoria em Porto Alegre que é mais bonito que Miami e Fortaleza juntas que é a minha cidade então foram as transformações mais importantes em termos de enfrentamento contra-hegemônico de combate aos monopólios de democratização do poder todas elas feitas em minoria o PT era a minoria em Porto Alegre na Câmara a minoria com a Luísa Erundina aqui era fácil não era dificílimo mas era uma estratégia política então a ideia de que não há condições de governança fora da governabilidade tal como ela foi digamos assim estimulada pelo PT do nosso ponto de vista é uma ideologia pura é possível sim e há uma série estando exemplo do PT no governo Itamar Franco outras experiências há uma série para não pegar governadores prefeitos uma série de experiências uma série de experiências de governos comem no dia no Congresso Nacional mas com apoio popular com a disposição para fazer disputa contra-hegemônica contra-ideológica então acho que isso é um elemento importante e se falou também do tema da regressão da consciência de classe acho que isso é muito importante uma contribuição fundamental foi oferecida para a esquerda recentemente numa pesquisa que a Fundação Pessoa Abramo divulgou sobre percepções da periferia de São Paulo há uma interseção de valores na periferia de São Paulo que ligam Lula e Dória à ideia de progresso pessoal mérito e que é altamente perigoso alguém na periferia de São Paulo achar que o seu modelo de sucesso é Silvio Santos Dória e Lula mostra que nós não fizemos o dever de casa então há um processo de regressão clara da consciência de classe não é o pessoal que está dizendo o estudo do André Singer os sentidos do lulismo onde ele analisa como que as percepções sobre o que são direita centro e esquerda foram arrasadas pela conciliação de classe promovida pelo PT o sentido que é direita e esquerda está completamente confuso hoje nas camadas populares isso foi comprovado pelo estudo do André Singer que é um estudo de comportamento eleitoral e foi comprovado agora recentemente pela excelente pesquisa desenvolvida aqui pelo Márcio na liderança da Fundação Pessoa Abramo então esse é um tema importante nós estamos ganhando terreno eu acho que do ponto de vista da disputa ideológica as reformas nos ajudaram muitíssimo e nós ganhamos terreno acho que há uma uma percepção acho que nós ganhamos o debate do ponto de vista ideológico e narrativo em relação às reformas as pesquisas apontam que a maioria das pessoas é contra a reforma trabalhista e contra a reforma da Previdência com os bilhões de reais que foram despejados pelo governo Temer para garantir a aprovação dessas reformas você entra no aeroporto é só outdoor LED quer dizer é uma coisa ostensiva propaganda na televisão etc para poder construir a narrativa de que as reformas são indispensáveis para retomar do crescimento econômico então eu acho que nós ganhamos essa disputa isso foi muito importante mas não significa que essa disputa digamos que não significa a derrota das reformas longe disso mas significa ganhar uma parcela dos setores populares e da classe média para a noção de que olha não mexam tanto assim nos meus direitos eu cedo um pouco mas não sei tudo então isso foi importante mas é importante notar que houve sim uma regressão do meu ponto de vista em relação a consciência de classe ainda sobre as últimas duas questões que foram levantadas aqui primeiro sobre o tema da universidade eu sendo completo há 10 anos que eu saí da Uni então não sou tão jovem mas também não sou um senhor fui do movimento estudantil no governo Lula e já no PSOL imagina crítico a política educacional do governo Lula que foi uma política educacional muito superior ao que tinha antes porque o que tinha antes a política do Paulo Renato Souza era uma política de acabar com a universidade brasileira e o que tinha no Lula era uma política de crescer sem qualificar então os processos de expansão da universidade pública nos governos do PT privilegiaram o acesso fundamentalmente mas não privilegiaram a subordinação da expansão a uma ideia geral de projeto nacional quando acontece a revolução cubana em 59 um dos primeiros decretos editados pelo governo cubano é o que caça a autonomia universitária isso é um escândalo para a gente que defendeu a autonomia universitária é uma conquista da democracia brasileira contra a ditadura militar na construção de 1988 então não se trata de caçar a autonomia universitária mas de subordinar a produção científica a partir do investimento das políticas de Estado ao interesse nacional mas para eles tem que ter projeto nacional não basta simplesmente financiar hoje as principais fontes de financiamento das universidades públicas como todo mundo sabe algo aí em torno da casa de 50, 60% vem de fontes privadas o processo de produção do conhecimento foi privatizado e quanto a isso houve pouquíssimas medidas para conter esse processo de privatização da produção do conhecimento 90% do conhecimento do Brasil é produzido nas universidades federais então é possível que esse conhecimento produzido nas universidades não esteja a serviço de um projeto nacional de desenvolvimento mas para isso precisa ter projeto nacional de desenvolvimento disposição para enfrentar determinados dogmas e capacidade de impor uma agenda política dentro dessas instituições por fim sobre o lugar do PT na disputa veja nossa avaliação é que o PT cumpriu um papel muito importante na política brasileira o PT eu fui filhado o PT comecei minha militância política no PT tenho muito orgulho disso e acho que o PT foi o fenômeno político mais extraordinário da história da política brasileira foi o primeiro e dos únicos partidos criados realmente de baixo para cima deu uma aula de democracia durante 25 anos pelo menos e foi um instrumento decisivo para a derrota da ditadura militar e para a consolidação da democracia no Brasil como foram importantes os partidos social-democratas na Europa mas os ciclos também se superam e eu evidentemente avalio que o ciclo do PT como força hegemônica da esquerda brasileira se encerra não porque eu do pessoal quero mas porque as condições políticas atuais exigem um novo programa uma nova agenda política que o congresso do PT que foi realizado no último final de semana não aprovou nada disso aprovou que eu achei muito bom aprovou diretas e boicote ao colégio eleitoral porque já tinha deputado negociando apoio Rodrigo Maia umas coisas assim meio tá então objetivamente eu acho que não significa que o PT não possa dar contribuições à democracia brasileira mas hoje a sua disposição como projeto político não é liderar neste momento uma nova agenda política capaz de transformar a esquerda brasileira num ente revigorado novo oxigenado e não foi pouca disputa que foi feita dentro do PT para que isso acontecesse mais uma vez agora a agenda política de mudanças dentro do PT foi derrotada pela agenda política de continuidade isso nós vimos no final de semana não é uma coisa distante mas enfim também não vou ficar me metendo muito aí na agenda dos partidos acho que os partidos tem o seu processo interno são fenômenos históricos o PT é um fenômeno histórico o pessoal é outro fenômeno histórico só tem pessoal porque teve PT porque teve governo Lula só tem PDT porque teve um momento da luta em torno do legado político que significou o trabalhismo então os partidos são instrumentos históricos ninguém tem que se aferrar aos partidos como se eles fossem enfim igrejas tampouco nós devemos deixar de reconhecer o papel histórico que eles cumprem em determinados momentos da conjuntura então sem querer dizer mas já dizendo acho que é possível sim construir uma nova síntese política que possa construir novos instrumentos novas ferramentas capazes de liderar um processo de reorganização da esquerda brasileira para trazer vitórias para o povo derrotas para os nossos inimigos de classe e possa realimentar a utopia e a esperança de um Brasil socialista obrigado pessoal bom quero começar na verdade saudando esse debate muito fraterno muito compromissado penso que nós estamos dando um bom exemplo para a sociedade brasileira que é possível construir de forma conjunta um compromisso com o nosso país especialmente reconhecendo que o país que nós queremos construir deve ser aquele em que o povo todo o povo caiba no orçamento não podemos dar sustentação à hipótese a tese do atual governo de acreditar que a superação a recuperação da economia etc passe justamente por reconhecer que o povo tem que ficar de fora do orçamento me parece que as falas de maneira geral tem esse entendimento de que é possível de fato sair da situação que nos encontramos incluindo e não excluindo a sociedade eu vou aqui brevemente também mencionar três aspectos de questões que foram apresentadas no âmbito econômico no âmbito da sociedade e no âmbito da política especialmente em relação ao PT os analistas o Sérgio Buarque o próprio Celso Furtado tem uma visão de que o nosso desenvolvimento se deu na forma de ciclos ciclos econômicos aí desde o Pau Brasil vários outros produtos de relações externas pelo menos foram praticamente quatro séculos de 1530 a 1930 de dependência da produção e exportação de produtos primários e tivemos um período de 30 basicamente a década de 80 de industrialização o Celso Furtado chama atenção para o fato que não apenas é importante reconhecer os ciclos de expansão mas sobretudo o descenso dos ciclos e a impressão que tenho é que nós estamos vivendo uma fase de descenso de um ciclo praticamente uma estagnação quase secular do Brasil porque entre 1981 e 2016 o crescimento média anual do PIB brasileiro foi de apenas 2,1% ao ano é óbvio que nós tivemos períodos de crescimento maior na década de 2000 mas tivemos como estamos tendo recessão e períodos de ausência de crescimento então o país praticamente não cresceu em termos per capita quando se relaciona a evolução do produto com a população isso é muito diferente do que foi o Brasil entre 1945 e 1980 também 35 anos e crescíamos 7,2% ao ano e quase 4% ao ano em termos per capita o êxito ao meu modo de ver que permitiu nós compreendermos o período mais longevo da democracia porque é sempre bom a gente ressaltar que nosso país não tem cultura democrática a cultura do Brasil é autoritária e esse é o período mais longevo que nós tivemos como é que foi possível num período que não teve crescimento da base material ter convivido com a democracia o meu modo de ver foi justamente da capacidade de fazer alianças políticas que não necessariamente a aliança é conciliação não podemos imaginar que a aliança política necessariamente é uma conciliação pode evidente haver conciliações e houve mas não podemos imaginar que a conciliação é uma marca dos governos todos até o presente momento até acho que o governo do Temer não é um governo de conciliação é um governo classista ele tem na verdade uma cara muito precisa mas o fato concreto é que durante o período da nova república nós falhamos na verdade na construção de uma maioria política capaz de fazer reformas profundas no capitalismo se nós pegarmos um documento fantástico que é hoje nós falamos do partido dos outros então vamos falar aqui um documento que eu acho fantástico que foi escrito apresentado em 1982 que chama-se o documento Esperança e Mudança que foi feito pelo PMDB a fina flor intelectual do PMDB que é um documento que deixava claro que a necessidade da transição da ditadura para a democracia pressupunha fazer reformas em alguma medida conectar com as reformas que foram imaginadas defendidas nas chamadas reformas de base nos anos 60 e lá estão todas as reformas que o Brasil precisa fazer a começar pela reforma política porque o nosso sistema político de certa maneira é herdeiro de Goberi de Custisilva o problema é que nós não conseguimos fazer nenhuma reforma o PT tem a sua culpa tem mas e o PMDB e o PSDB e os demais partidos isso aí nós tivemos uma aliança com vários partidos então é mais fácil culpar um partido ou outro e nós não percebemos de porque nós não tivemos capacidade de fazer reformas e por que não tivemos capacidade de fazer reformas porque também simultaneamente é um quadro maior estrutural de estagnação da economia brasileira o Brasil hoje não tem mais industrialização ele tem indústria mas industrialização e indústria não são a mesma coisa até a década de 1930 o Brasil tinha indústria também mas não tinha industrialização não tinha uma burguesia industrial capaz de capturar as demais fações do capital num projeto industrializante a participação da indústria hoje no PIB é equivalente à década de 1910 entre 8 e 9% do PIB então o que eu quero chamar a atenção é que concomitantemente a essa fase de mais de 30 anos de predomínio da chamada nova república sem reformas que se conseguiu na verdade repartir uma economia que não gerava excedente e repartiu relativamente bem do ponto de vista do que o gasto social quando o regime militar acabou em 1985 o gasto social era 13% do PIB e ele foi a 22 23% do PIB isso não é pouca coisa que foi feita aqui no Brasil não podemos também acreditar que a conciliação não fizemos reforma mas o que nós conseguimos avançar do ponto de vista de construir os complexos de bem-estar social estamos longe do ideal mas foram avanços que nós nunca conseguimos fazer a construção de 1988 é muito importante e desde a constituição antes mesmo de ser aprovada já se conformou um segmento político contra a constituição a começar pelo grande economista Maílson da Nóbrega ministro da Fazenda a conciliar com o Sarney que diz antes da aprovação da constituição em 5 de outubro de 1988 que com essa constituição o país era governável o que levou o Ulisses Guimarães no ato de apresentação da constituição diz o seguinte o ingovernável nesse país não é a constituição o ingovernável nesse país é a fome é a miséria é um discurso muito exitoso desse ponto de vista então o que eu quero chamar a atenção é que por que nós não fizemos as reformas apesar desse sucesso de manter um regime democrático com seus problemas etc é porque estamos vivendo uma fase de transição na composição da sociedade brasileira os protagonistas da democracia no final dos anos 70 e 80 não são mais hoje não existem mais na sua concretude porque nós viramos uma cidade de serviços e os serviços a forma de organização do trabalho etc dificulta muito a sua organização desses trabalhadores por conta das instituições que nós temos hoje os partidos os sindicatos as instituições estudantis as associações de bairros foram importantíssimas na organização da transição da ditadura para a democracia hoje são frases do ponto de vista da organização da população nessa pesquisa uma palinha a gente foi estudar o que é esse trabalhador de serviços porque o trabalhador de serviços em geral ele está submetido a micro e pequena empresa na micro e pequena empresa uma padaria uma pequena mercearia não existe hierarquia como existe na indústria entre o patrão o supervisor o gerente e o trabalhador de base ali é tudo mais ou menos igual então essa ideia de capital trabalho a luta de classe não aparece no pequeno negócio é óbvio se você fizer perguntas a miúde vai perceber que esse trabalhador tem identidade de classe mas ela não se explicita quanto se apresentava no trabalhador urbano industrial agora se a gente olhar tem organização que está ganhando crédito e está avançando substituindo partidos substituindo sindicatos que são o nosso modo de ver a igreja neopentecostal e eles tem um método de trabalho que nós precisamos avaliar melhor porque não é a questão religiosa embora ela tenha uma parte mas os dois eixos principais de organização dessa nova classe de serviços não, Ciro são serviços e sociabilidade porque por exemplo a questão do desemprego estamos aí com um universo enorme desempregado os sindicatos no Brasil não tratam do desempregado os trabalhadores só cuidam do empregado perder o emprego bom, isso é um problema do governo isso é um problema do empresário sacana o sindicato não tem o que dizer para o desempregado a igreja neopentecostal reúne acolhe o desempregado tem serviços de procura ativa por trabalho então eu pertenço a tal igreja e trabalho no supermercado identifiquei que tem uma vaga eu aviso a igreja os companheiros da igreja e consegue integrá-lo vários serviços de formação para o trabalho problemas por exemplo hoje comuns imagina nessa classe de trabalhadores de serviços famílias muitas vezes estruturadas a presença de um adulto uma criança famílias monoparentais a mãe sai cedo para trabalhar volta à noite a filha adolescente mexendo no tal do facebook a mãe nem entende com quem a minha filha está falando isso é um problema concreto ela nem sabe a igreja acolhe então serviços não é assistencialismo são serviços do cotidiano necessários que o estado não chega e a crítica que eles têm que essa pesquisa levou aos liberais conservadores achar que então isso aí é o mundo dos empreendedores isso aí é o pessoal liberal não é questão liberal eles são críticos ao estado porque eles sabem que pagam impostos e não tem serviços comparáveis aos que são ofertados em bairros privilegiados exatamente eles querem mais o estado eles não são contra o fim do estado o problema é que nós muitas vezes da esquerda não fazemos a crítica adequada a esse tipo de estado e os liberais ao fazerem a crítica ao estado mas é para diminuir o estado não é para melhorar o estado termina levando uma parte da base operária porque se não quem foram os eleitores da Lepan na França ou do Trump nos Estados Unidos ou aqui no ilustre prefeito de São Paulo está certo então precisamos conhecer melhor então os serviços é uma parte interessante da gente ver que tipo de instituições nós podemos ter no nosso campo e tem um outro que é a questão da sociabilidade porque essas igrejas elas estão muito próximas das pessoas na periferia de São Paulo mas não só em São Paulo tem mais igrejas do que bar por exemplo e nossas instituições tem sede aonde? no centro é o partido é o sindicato o cara tem para ir em uma reunião tem que sair não sei de onde pegar não sei quantos ônibus para chegar lá não, a igreja está muito próxima nesse sentido e mais do que próxima ela faz um tipo de pedagogia que recebe as pessoas se torna num sigo e cada um começa a falar sobre o seu problema os seus anseios os seus desafios e ao perceber que ela tem problemas que são comuns aos demais então ouvir nós queremos muito que as pessoas querem falar e o nosso método de trabalho se faz uma assembleia no sindicato faz no partido meia dúzia os mais ilustres falam o resto bate palma quando o máximo levanta a mão para votar e vai embora onde é que eu vou falar? onde é que eu vou ser ouvido? então tem ali um método que eu acredito que deve ser repensado do ponto de vista dessa nova sociedade de serviços que tem uma base inclusive posso ter equivocado neo-anarquista porque é uma sociedade nesse sentido de classe muito mais horizontalizado menos hierarquizado num certo espontaneísmo então tem elementos novos que me parecem fundamentais de serem melhor entendidos nesse sentido a universidade tem que colaborar mais tem que fazer mais pesquisas que reflitam as dificuldades da questão do desenvolvimento nacional e por fim o tema política do PT de fato o PT cometeu erros que é da natureza humana está certo o problema é não cometer novamente os mesmos erros se são para cometer erros que sejam erros pelo menos novos está certo mas o fato é que o PT perdeu apoio na sociedade está certo mas ele não não foi só o único partido que perdeu os partidos mais à esquerda também caíram então não sei se é um problema de partido ou dos partidos está certo o PT até voltou a recuperar a pesquisa tem mostrado que ele voltou a crescer e etc mas não me parece que nós estamos no caminho correto do ponto de vista de entender qual é o papel do partido e esse é um esforço que nós estamos fazendo dentro do PT inclusive não é podemos fazer ou não o teu comentário sobre o congresso mas eu queria dizer o seguinte o PT passou cinco meses num processo congressual foram feitos debates nos municípios eleições para diretorias municipais que elegeu delegados para reuniões estaduais e que por sua vez redundou nesse congresso quais partidos brasileiros fazem isso? está certo? não todos aqui fazem está certo? não mas eu estou querendo chamar atenção não é fácil um partido que sofreu uma crise nós levamos um golpe gente e dentro dessa dificuldade nós estamos tentando nos reinventar compreender os nossos problemas isso não é simples num partido que tem diferentes correntes mas nós estamos fazendo isso está certo? e o objetivo é criar um partido melhor não é? mas isso é um processo está certo? um processo que significa entender os nossos problemas está certo? e ao mesmo tempo oferecer soluções então o PT está de pé o PT tem apoio vai às eleições e quem sabe iremos todos numa grande frente para ganhar esse país de novo muito obrigado acho que é um dado acho que é um dado muito importante a partir do que o Márcio está falando em relação às igrejas pentecostais que eu fiquei abismada a maioria das eleições nas últimas eleições municipais os candidatos negros homens e mulheres eles são das igrejas neopentecostais a gente não vê homens e mulheres negras nessa igreja e um dado dentro dessa pesquisa que revela não é porque essas pessoas são contra o aborto que elas estão alinhadas a uma política de costume vão porque ali elas são acolhidas porque normalmente a avaliação que a gente fez no Brasil conflagrado é que esse conservadorismo avançou ataque aos direitos civis sexuais reprodutivos e civis mas isso é a fala do pastor não é quem segue a igreja as pessoas estão ali porque são acolhidas e esse foi um dado que me chamou muito a atenção passando agora para o Renato bem o debate foi muito proveitoso útil vocês estão aqui já essa hora ainda porque a atenção é muito grande aquilo que foi debatido há uma acompanhão eu prestei atenção há um acompanhamento muito grande do debate o interesse do debate hoje é muito salutar algumas questões o problema da transição no Brasil nova república etc a grande questão é que nós estamos vivendo uma grande transição no mundo não é Brasil em si eu acho que perceber a transição só no Brasil é a mesma coisa que a Rã no fundo de um poço e olha para fora e diz o céu é muito grande ela nem saiu do poço para ver então na realidade nós estamos vivendo um mundo em que nós estamos saindo de uma terceira revolução industrial para uma quarta revolução industrial já diz o grande Marx que as grandes mudanças no plano da superestrutura da consciência etc se dá exatamente na base estrutural da sociedade Marx chegou a dizer o seguinte os maiores revolucionários da época dele não era Blanc que outro era a revolução industrial ora se você não tira a consequência disso o que é que isso vai impactar nas relações humanas nas relações de produção na forma de distribuição de riqueza nós não estamos entendendo nada então tudo isso foi dito aqui na realidade há um mudança extraordinária da base material das forças produtivas isso é no mundo inteiro não é só no Brasil então essa transição tem um fôlego muito maior uma penetração uma dimensão muito maior por exemplo a questão dos partidos os partidos também estão mentindo nessa transição se a gente tivesse tempo a gente ia bater mais sobre isso aqui o PCdoB o Partido Comunista do Brasil vai fazer 100 anos você vai dizer pô isso parece uma peça de museu esse partido 100 anos mas esse partido continua vivo atuante é um partido que tem uma quantidade muito grande de mulheres e jovens aliás a característica dele é mulheres e jovens e realizamos exatamente um dos encontros dos partidos comunistas no mundo Partido Comunista Operário com mais de 90 partidos comunistas aqui em São Paulo isso é uma exigência objetiva não é porque se quer ser comunista então se a gente for entrar na questão dos partidos a gente tem que ver também dentro dessa transição a Santa Madre Igreja Igreja Católica há mais de 2 mil anos por que é que elegeram agora o Papa Francisco eu pergunto para vocês é para refletir essa transição essa nova época então tudo isso essa questão dos neopentecostais aqui está o Juliano no Rio de Janeiro acompanhei aquela aquela campanha eleitoral no Rio de Janeiro onde é que o Freixo perdeu que o Freixo fez uma bela campanha onde é que ele perdeu zona oeste do Rio de Janeiro a zona mais popular e exatamente quem ganhou ali foi o atual prefeito ou seja essa é uma região região da chamada classe C onde as igrejas tem uma penetração muito grande essas igrejas petencostais enorme e numa situação dessa tem a digamos assim a sociabilidade que a igreja provoca no tempo do partido comunista ter uma influência muito grande dos sindicatos do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro é a segunda cidade industrial do Brasil depois de São Paulo ora é esses sindicatos com a identidade daqueles operários que fazia todo um trabalho na periferia e era um trabalho importante de base política hoje são as igrejas que fazem isso então há uma mudança importante que a gente tem que perceber por exemplo esse rebaixamento da consciência de classe que o Juliano aqui salientou é evidente que faz parte dessa realidade dessa transição por quê? por quê? a classe operária mudou é outra coisa e diminuiu e aí? e aí? então você não tem que se levar em conta essa nova questão e vem a tal quarta revolução industrial o centro dessa revolução sabe o que é? a inteligência artificial ou seja os robôs vão ocupar o lugar da inteligência humana isso vai ter um desdobramento enorme então qual é o papel da classe trabalhadora tudo isso vai ter que ser visto tudo isso é um revolvimento muito importante e é uma questão que nós não podemos perder de vista que a sociedade capitalista continua na cena da história pelo domínio político ideológico e dos valores capitalistas porque historicamente o capitalismo está superado essa nossa convicção persiste por isso porque é preciso uma outra sociedade com essa base material com esse gigantismo do desenvolvimento tecnológico e da inovação nós podíamos com outras relações de trabalho relação de produção e princípio de distribuição trabalhar cinco, seis horas por semana e pronto o capitalismo não vai poder fazer isso pelo contrário ele aprofunda a desigualdade numa base material gigantesca que podia exatamente estar a serviço da humanidade olha aí a exigência de uma nova sociedade não é porque eu quero porque eu gosto é uma exigência objetiva histórica que leva a isso e a minha convicção é que nós vamos para lá mas dia menos dia evidentemente que você teve no mundo ocidental um período enorme da história quase mil anos quase mil anos de servos e aquilo foi terrível quase mil anos o capitalismo está nascendo na história já quase 600 anos por isso que eu dizia que são geriatras os ideólogos dele não tem jeito nós temos que caminhar para um outro tipo de sociedade porque a base material a base produtiva leva a isso inevitavelmente não dá mais conta esse tipo de relação de produção de relação de distribuição não dá mais conta tem que haver exatamente um outro modo de produção fundamental para dar curso a isso em que toda a humanidade seja exatamente essa humanidade os valores dela aquilo que seja o bem estar dela etc etc pode chegar a um nível e um patamar muito maior em função da base material que nós temos hoje no mundo e acontece o contrário em função desse sistema que quer persistir na história isso é questão de tempo essa nossa convicção então eu queria exatamente entrar um pouco nessa questão da transição para mostrar portanto como o problema ele tem uma dimensão muito grande e de fato é um debate muito importante aqui para terminar para não me estender essa questão do PT o PT foi um partido muito importante e é um partido importante foi e é essa é a nossa convicção ou seja o PT em pouco tempo chegou ao centro do poder com o partido de esquerda chegou ao centro do poder e esse partido no centro ganhou eu disse aqui no começo quatro eleições presidenciais sucessivamente isso nunca aconteceu na história política brasileira isso caiu do céu foi por acaso quando o Ciro disse que a gente precisava fazer um balanço desse período inteiramente correto porque foi um período que a esquerda teve no centro nós tivemos junto com o PT e o PCdoB tivemos aí temos a nossa responsabilidade temos também a nossa autocrítica a ilusão maior nossa eu estou colocando pela ótica do PCdoB a ilusão maior nossa foi exatamente não compreender o caráter do Estado brasileiro muita ilusão nesse sentido e estendo isso ao PT também o que é esse Estado brasileiro toda essa história desse Estado brasileiro até o que ele é hoje o que é que é essa classe dominante brasileira o que é essa burocracia do Estado brasileiro aí houve muito engano muita ilusão essa questão mesmo da gente não ter meios de comunicação ao nível ficamos 13 anos e eles monopolizaram todo o meio de comunicação e depois se diz o seguinte que a Dilma é isso é aquilo que a Dilma foi derrubada mas por que que a Dilma foi derrubada já que a gente quer entrar nessa questão primeiro o contexto da Dilma foi muito mais adverso do que o do Lula isso o Ciro levantou aqui peraí vamos ver qual foi o contexto aí fica botando sinal de igualdade no período Lula e da Dilma então não compreendeu o contexto ele citou aqui por números qual era o preço do petróleo na época o preço da soja na época qual que era as commodities exatamente a gente se apoiou nisso isso é uma estratégia de desenvolvimento atrasado o país depender só de matéria prima e commodity e achar a partir daí que a gente vai distribuir renda é ilusão essa é a nossa convicção por isso se a gente não compreender que o Brasil chegou a ter uma indústria média desenvolvimento etc você vê a década de 80 a gente exportava produtos manufaturados a hora de 47% aí meados da década de 80 agora estamos exportando o que em termos de manufaturado não chega a 10% então há um grande retrocesso nesse sentido essa é uma questão importante não dá para a gente distribuir renda na base de desindustrialização na base só de serviço que não tem uma indústria altura que dê qualidade a isso então são essas as questões por isso que eu não quero me estender aqui pelo adiantado da hora mas exatamente levantar um pouco dessas questões aqui e dizer o seguinte para vocês eu acho que as eleições presidenciais no Brasil é um momento em que a gente discute programa é interessante isso no Brasil eu não vi eleição de governador se discutir programa nacional eleição de prefeito discutir programa nacional as eleições presidenciais o que ela tem de útil de importante é se discute o programa nacional há um debate do programa nacional acho que essas eleições presidenciais de 2018 tem um papel importantíssimo e tem mais na minha compreensão primeiro se deveria fazer as eleições presidenciais discutir o programa nacional aquele programa nacional que foi aprovado com aquele candidato aí se depois faria as eleições parlamentares aqui se faz o contrário faz no mesmo tempo por isso que a gente está sempre elege o presidente e ele tem minoria no parlamento veja a França agora pessoal eles fizeram exatamente uma eleição presidencial debater o programa etc, etc ganhou exatamente um candidato com o programa agora é que vai fazer as eleições parlamentares as eleições legislativas aí sim a gente devia fazer isso aqui no Brasil então a gente faz exatamente um tipo de coisa em que você faz ao mesmo tempo o presidente é eleito e o presidente não tem maioria ou seja tem até minoria e como é que governa desse jeito por isso que o Lula e Dilma tiveram que fazer o diabo para governar esse país pessoal essa é uma questão eu não quero aqui entrar mais nesse problema desenvolver isso eu estou só situando pelo adiantado da hora portanto é bom a gente fazer balanço é bom a gente tirar lições é bom que a gente busque essa síntese da esquerda mas não é fácil já digo para vocês a experiência partido comunista tem muito ano nas costas não é fácil e tem mais unidade da esquerda se faz na prática na luta política simplesmente através de programa a gente não junta ninguém essa experiência do PCdoB é evidente que você tem que partir de um programa mas esse programa tem que ser definido discutido debatido e aplicado na prática aí você vai dizer se ele é justo ou não aí que você une fora disso é discursivo e esse é o nosso objetivo nós estamos aqui exatamente para buscar essa unidade aliás quem luta mais pela unidade aliás é uma plataforma do PCdoB a unidade é a bandeira da esperança e isso exatamente é fundamental para nós por isso me parece importante esse debate é um debate muito rico e isso se faz pelo Brasil inteiro pessoal esse anseio do debate de descobrir o que é esse país e saber para onde ir portanto agradeço aqui também aos organizadores desse debate desse evento né eu acho que a sua a sua posição também a sua iniciativa Ivane é muito importante numa hora como essa você aproveita exatamente o momento para que a gente responda a esse anseio também como aqui as fundações esse é o Abramo a fundação Maurício Grabois a Campos ou seja é esse o objetivo dessas fundações aliás as fundações desses partidos grandes ou seja aí da classe dominante quer acabar com as fundações ou seja se é 20% que vem para as fundações do fundo partidário quer passar para 5% porque aquilo ali é só um instrumento deles para nada para nós não tinha que ser muito mais do que isso porque as fundações é um instrumento importante do debate de ideias da luta de ideias da formação teórica do desenvolvimento teórico que sem isso nós não vamos avançar obrigado acho que depois dessa brilhante mesa pergunta o que fazer acho que a gente já tem não há outra saída a gente agradece a brilhante exposição do Márcio do Ciro do Juliano e do Renato e boa noite a todas e todos e vamos indo